Não, não, na live não tá com eco, aparentemente, tá suave, mas ela tá suave também. Beleza, se ainda estiver com eco, vocês me avisam aí. Fechou. É que normalizou também, tá de boa. Tô ouvindo duas vezes não. Sobe o meu som, né, câmera que tá travada, vou desligar ele aqui. Suave também. Então, bora. A câmera pode ficar um pouquinho travada, mas não tem problema. Atualmente, às 9h10, do dia 10 de 6 de 2022, a gente começa o segundo episódio aqui do podcast mais querido do fórum, até porque ele é o único, mas ele é o mais querido pelo fato de ele ser o único também, com um convidado mais que querido, o Camaleão, e com o co-host mais querido também, o Igor. A gente vai começar aqui se apresentando no canal, para quem acabou de chegar agora. Hoje eu vou chegar falando, para quem não me conhece, pode me chamar de Greg, mas meu nome é Heitor. Atualmente, eu tô começando a minha agência de marketing digital. Eu já estudo essa questão do mercado há mais ou menos uns dois anos. Eu também tô botando agora a minha operação de PLR no mercado. E é isso. Eu tô focando basicamente, principalmente, em estudar copy. Atualmente, com muito livre e muita prática também. Mete a banca, Igor. Show de bola. Então, pessoal, eu sou o Igor. Estou indo no marketing digital desde 2019, né? Parei a faculdade de engenharia mecânica para empreender, com a minha esposa, ela é psicóloga. Então, a gente começou lá no mundo dos infoprodutos, com o Erico Rocha, fórmula de lançamento. E agora, em janeiro desse ano, a gente começou a estudar mais sobre o PLR, começou a colocar em prática tudo que a gente vem aprendendo. E, além disso, também atuo como gestor de tráfego, mas a experiência é mais com nicho white, né? Nicho black, ainda tô indo no comecinho da jornada. Bom, e eu? Sou o famoso camaleão lá do fórum, que fica falando sobre YouTube Ads para todo mundo. Tô rodando aí tráfego há uns cinco anos, mais ou menos, dentro de uma operação aí que rodam sete dígitos por ano. E, bom, tô aí para trocar um pouco de ideia mais referente ao YouTube mesmo, para tentar quebrar essa barreira aí para o pessoal e levar o pessoal a desamarrar um pouco do Facebook, sair um pouco dessa prisão de bloqueio. É isso aí, para quem, como vocês acabaram de ouvir aí, hoje a gente vai falar sobre o poder do YouTube Ads, porque talvez seria uma opção muito inteligente você se desprender um pouco do Facebook, sair dessa rotina louca de bloqueio a todo instante, você olhou para o lado, o tio Zuc já deu um suco na sua cara, você caiu, tem que levantar, respirar. É, e como sair dessa loucura, né? E como poder escalar também, gigantemente, usando o YouTube Ads e Google. É, rapaziada, como a gente até conversou aí um tempinho atrás, acredita que a gente estava com eco, deve ter ficado até um pouco difícil de entender lá para o pessoal, o YouTube, ele tem um poder de escala absurdo, né? Um poder de escala que chega a ser um pouco bizarro até comparado ao Facebook. Então, tem aqueles prós que eu levantei, não tem o limite de orçamento. Então, cara, tua oferta ali está dando ROI, está dando lucro, tu consegue ir subindo e escalando isso para cima. Eu considero ele muito mais inteligente em relação ao público. Ele, parece que ele coleta melhor esses dados, né? O Google, então, dá para se imaginar que ele coleta dados muito bem. E, cara, para mim, como eu disse para vocês já, o pessoal só não está lá dentro porque não conhece, porque não sabe fazer. Porque no dia que a pessoa entender que ela vai ser menos bloqueada, o pós-bloqueio é outra história, mas que ela vai ser menos bloqueada, e ela pode vender tanto quanto ela vende no Facebook só no YouTube, sem contar display, sem contar rede de pesquisa, sem contar essas outras plataformas que tem lá dentro, cara, começa a perder o sentido tu botar o Facebook como teu negócio principal. Você não tem outra ferramenta que é imensa, às vezes até maior que ele, e que não tem esses limites, tá ligado, de escala. É, eu acho que a galera é um pouco se intimida com o YouTube, com o Google, enfim, porque tem um pouco mais de engrenagem para ser configurada, né? Tem mais opções de segmentação, tem outras redes que não só a rede social ali, né? Tem a questão dos touch, né? Com a pesquisa, tem YouTube, tem a rede de display. Então, às vezes, o pessoal chega lá dentro, se intimida, porque, ah, é muito botar, muita opção, muita configuração, o que que eu faço? E também tem a questão de, às vezes, ele precisar de um pouco mais de carvão para começar a performar, né? Você precisa de um pouco mais de dinheiro, ter um pouco mais de sangue frio para tolerar ali as perdas iniciais antes de chegar na performance. O Google, cara, ele é um joguinho de configuração no sentido de que, tipo, um botão que tu aperta certo faz total diferença na performance da campanha. Tipo, total diferença. É uma pequena configuração que faz aquilo funcionar de uma maneira completamente diferente, tá ligado? Então, tipo assim, é igual o CPA desejado. Uma coisa que eu levei lá para o fórum e foi como eu comecei a controlar os meus gastos no Google, porque ele é meio louco. Eu, doidinho da cabeça. Então, eu comecei a controlar através do CPA, aprendi a controlar e comecei a, tipo, ter lucro a partir disso. Levei isso para o fórum. Cara, o que eu recebi de mensagem de gente falando assim, pô, fui anunciar no Google há um ano atrás e eu saí correndo, botei lá. Você fez que gastou 700 no primeiro dia, se quebrou, eu fui embora. Porque, cara, tipo, de maximizar conversões para a CPA desejada tem um padrão completamente diferente de gasto, tá ligado? Completamente diferente. E muitas vezes, ferra o cara novinho que está entrando lá e não tem o conteúdo, não tem um pouco da ideia de como aquilo funciona. Mas no fórum eu levo as coisas. É o que eu sempre falo também para rapaziada. Se aplicar o que está lá no fórum, começa pelo menos a ter algum resultado, alguma coisa ali desenvolve, tá ligado? Com certeza. Mas para a gente seguir uma linha de raciocínio, vamos até voltar um passo antes de falar de YouTube. Conta um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando, Camaleão, da sua história, de como é que foi que você começou, de onde que veio, de onde que você é, para a gente ir habituando aí o pessoal. meu nome, além de Camaleão, é Caio César, né? Eu sou aqui de Santa Catarina, nasci aqui no sul, basicamente. Já morei em vários lugares aí, pelo Brasil todo. E, basicamente, cara, eu comecei no tráfego sem querer. Tipo, eu iniciei numa empresa, dentro dessa empresa a gente fazia uns perfis, aí desse perfis, tipo, ele mostrou assim para a gente, gerenciador de anúncio, sabe? Assim, tipo, foi indo assim, e eu comecei a anunciar cerca de segundo mês, assim, ali pelo segundo mês. Tipo, foi um trampo que eu peguei num momento que eu tinha decidido que eu não ia fazer faculdade, que eu não ia seguir uma parada. Tipo, eu decidi realmente, assim, deixar vir alguma coisa, tipo, não segui o que foi imposto ali. E, basicamente, cara, ali pelo quinto mês, quando eu estava fazendo, tipo, uns 35 mil de lucro, assim, para a empresa, né? Não para mim. Eu ganhava um salário nessa época. E eu estava fazendo ali um lucro massa, eu comecei a, tipo, começar a pensar, cara, mas o que é isso daqui que eu faço? Tipo, eu pego, eu subo uns negócios aqui, umas imagens para um site, tipo, vende ali, dá grana e tal, acho que funciona. Mas, tipo, cadê o resto das pessoas que fazem isso? Tipo, o que que é isso, sabe? O que que é essa profissão aqui? E aí eu acabei, tipo, indo no YouTube, pesquisando, tipo, algumas coisas, tipo, sei lá, anúncio na internet para tentar achar o nome, eu não sabia que era marketing digital, tá ligado? Eu acabei, tipo, caindo nos vídeos, tipo, da galera bem, bem, tipo, estilo castanheira, o Alex lá, que eu esqueci o sobrenome, que é... Alex Vargas. Isso, tipo, bem nessa época, assim, do YouTube deles, que eles estavam trabalhando bastante orgânico. E, cara, tipo, ali naquele momento eu já entendi que o conteúdo gratuito da net não era tão bom, pelo menos naquela época, ali em 2018, porque eu já estava anunciando, eu já rodava, e aí eu ia ver o conteúdo desse cara, e eu ficava, tipo, tá, tipo, assim, conteúdo... funil e tal, quando eu descobri que eu fazia marketing digital, cara, eu decidi, tipo, meio que me jogar nisso. Tipo, eu gostei do parâmetro todo, tipo, eu falei, bom, acho que era isso que eu estava esperando para fazer, e aí, cara, de 2018 ali, eu trampei uns seis, sete meses, assim, tipo, full hard work, tipo, eu recebia um salário de R$1.500 por mês, eu recebia um e-mail de 1.5% de comissão do lucro líquido que eu fazia, então, tipo, tinha que ter um lucro ali para ganhar alguma coisinha, e, cara, eu comecei a trabalhar, tipo, de domingo a domingo, das oito, sete, seis da manhã até as nove, dez da noite, tipo, sem parar, eu comecei a pegar todas as funções, tipo, eu decidi que eu ia aprender aquilo, então, eu fiz o financeiro da empresa, eu cuidei dos cartões, eu comprava perfil, eu anunciava, tipo, eu fazia SEO, eu subia matéria de blog, tipo, cara, eu comecei a tirar para tudo, para aprender realmente o que eu estava fazendo, e em 2019, eu decidi tomar um rumo, fazer alguma coisa ali para aproveitar esse momento que eu estava vivendo, e aí, cara, o dono da operação, numa conversa comigo, solicitou da gente fechar uma parceria, tipo, basicamente, eu sairia do CLT, eu abriria a minha empresa, iria fazer minhas coisas, eu não era mais uma pessoa que deveria... contratada. É, que deveria contas para a empresa, no sentido de estar ali, mas eu teria a possibilidade de rodar os alunos, então, tinham ofertas, e ele sabia que eu conseguia fazer alguma coisa, então, assim, começou uma parceria, cara, primeiro era um gestor, aí foi melhorando, tipo, eu fui me interessando por copy, por fazer umas ofertas, foi escalando, cara, e a gente ficou no Facebook de 2018 a 2021, sem parar, só Facebook. Cara, quantas vezes ele... ele derrubou toda a estrutura, a gente desesperado de ter uma estrutura diferente, sabe, tipo, foi foda, cara, e aí em 2021 é quando eu falo ali que para mim saturou, tipo, eu falei, não, não aguento mais ser bloqueado, não aguento mais ficar nessa vida aqui, tipo, não funciona, tipo, para mim não ia funcionar, e, cara, eu já tinha ouvido falar do Google, já tinha ouvido boatos sobre o Google, eu já tinha visto também pessoas fazendo coisas boas em lançamento no Google, então eu sabia que de alguma forma dava algum resultado, e dentro dessa operação que eu trabalho, tinha um rapaz que já tinha trabalhado com o Google, ele já tinha feito, tipo, para negócio local, tal, 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 e ele também já tinha me contado muito do potencial do Google, mas ninguém para infoproduto em si, e aí, cara, eu entrei numa jornada em 2021 que eu larguei o Facebook, assim, numa época que estava foda, e, tipo, falei, conversei lá com o dono da operação, falei, não, cara, vou largar ali, vou me jogar ali no Google, vou tentar aprender, tal, 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 e, velho, primeiro mês só prejuízo, eu fiz quase oito contos de prejuízo, então, homem, foi foda, mas foi questão de teste, tipo, é igual eu falei, de maximizar para a CPA desejada, é um puta change game ali dentro, e, tipo, até eu descobri que eu, sabe, enfim, até o cara clicar no botãozinho para testar a parada, para conseguir mudar aquilo ali, mas o segundo mês deu trinta e poucos já de lucro, então, já bateu e já recuperou, tá ligado, mas, dali para frente, eu me dediquei 100% ao Google, cara, estou aí um ano e quatro meses, um ano e cinco meses, 100% dedicado no Google. Pô, que da hora, e que nem você falou, né, quando você pegou e fez essa, essa parceria com a pessoa que era seu, seu ex-chefe, como é que foi essa visão, que, tipo assim, você acabou entrando no marketing digital por acaso, mas que você ganhava um salário, e, de repente, você começou a vir, se escandando em uma operação, e acabou, acabou mudando essa situação, né, acabou mudando mais. É, então, cara, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa, digamos assim, que não gosta muito de estudar, tipo, eu sempre fui meio, não que eu não goste, mas eu tenho uma certa dislexia, às vezes, para estudar, principalmente na época escolar, na época, ali, dos estudos realmente, né, da adolescência, etc. Então, tipo assim, eu, no ponto que eu entrei nessa empresa, eu vivi um dilema, meio, tipo assim, vou tentar fazer alguma coisa, tentar achar alguma coisa, não sei o que eu vou achar, mas de algum jeito aí de ganhar dinheiro, eu vou arrumar. Porque a minha questão não era que eu queria seguir uma carreira, era que eu queria ganhar dinheiro de alguma forma, eu queria, tipo, eu não sabia que o nome disso era exatamente empreendedorismo, mas, eu queria um caminho assim. Então, tipo, quando eu entrei nessa empresa, esse ex-chefe, ele tinha uma visão, diferente, isso afetou muito. Então, por exemplo, quem me, me apresentou livro de autoajuda, autoajuda, eu não gosto muito desse nome, mas quem me apresentou esses livros de desenvolvimento pessoal, ele. Então, tipo assim, um dia eu cheguei e falei assim, pô, quais livros tu lê? Porque eu vi que ele era uma pessoa de sucesso, e comecei a falar, não, o que esse cara faz para fazer isso? Eu comecei a perguntar. E aí o cara foi, me guiando, o cara foi ajudando, então, tipo assim, ah, perguntei dos livros, o cara foi lá e comprou uma série de livros, botou lá no escritório e falou, pode pegar, pode levar para casa, traz aí, devolve o que quiser. Tá ligado? Então, tipo assim, o processo ali para eu sair depois, eu imaginei que de eu chegar nessa pessoa e falar assim, pô, cara, eu estou saindo, eu estou indo abrir meu negócio, tal, 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 ela poderia ficar brava. No sentido de, pô, o cara vem aqui, aproveita, agora vai vazar, aprendeu, agora vai embora, entendeu? Na minha cabeça poderia ser assim, mas depois eu entendi que na cabeça dele, ele já estava passando nisso há muito tempo. tipo, ele não travou o meu crescimento justamente por isso, que ele ficou tipo assim, tá, vai, 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 vai. Tanto que quando eu fui conversar com ele, que eu ia fazer sozinho, ele pegou e falou assim, pô, demorou, né? Aí, tipo, eu fiquei, pô, estava com maior medo de, de tomar um esforço, no fim, era o certo, tá ligado, isso que eu ia fazer. então, esse processo ali pra eu sair do empregado pro empreendedor, foi muito auxiliado, eu não fui muito reprimido, tá ligado? Então, eu diria que foi praticamente natural, praticamente natural, cara, tipo, as coisas só meio que foram acontecendo, assim. Tipo, chegou um ponto que eu estava bom e eu simplesmente, pra mim, não fazia mais sentido o que eu estava fazendo. Eu estava entregando muito lucro, estava no mesmo lugar, eu já estava me sentindo estagnado, eu estava tipo, não, tem que fazer alguma coisa diferente. Foi só isso, tá ligado? Mas ainda bem que eu fui muito bem aceito, tipo, as ideias foram muito bem aceitas, e até hoje são. Entendi. Pô, é essa ideia mesmo, cara, ainda bem que você, que nem você falou, né? Ele não te bloqueou, ele só te direcionou, assim, pra você conseguir crescer cada vez mais. Uma pergunta bem, bem específica que eu tenho, é porque, geralmente, a nossa família não entende muito nem o que a gente mexe. Tipo, os seus pais, sua família em geral, assim, amigos, eles entendem o que vocês fazem, ou se eles ficam meio confusos ainda? Cara, aqui em casa foi mais fácil, porque quando foi apresentado, já foi apresentado de uma maneira empresarial. Então, tipo assim, eu já estava numa empresa, essa empresa já tinha um nível de faturamento, então, quando foi apresentado, não foi apresentado, tipo, pô, olha só uns anúncios na internet, foi apresentado, tipo assim, não, olha o tamanho dessa empresa, olha quanto essa empresa fatura, com, sei lá, seis funcionários, um monte de ferida, tipo, isso daqui é absurdo, isso daqui é descomunal, comparado a um empresário, tipo, sei lá, abriu sua coisinha física ali, é descomunal o nível de escala. Então, tipo, quando eu apresentei, acabou sendo fácil por isso, porque já foi enxergado esse potencial, tipo, eu mesmo já olhei e falei, opa, tipo, é diferente, tipo, é algo grande, tá ligado? A única coisa que eu lembro é que, tipo, muita gente falava pra eu pedir um aumento, quando eu trabalhava em 2018, a galera ficava, tipo, assim, não, você tá louco, cara, você trabalha de domingo a domingo, sem parar, não sei o que, como que você não pede um aumento? Isso não faz sentido, eu ficava, tipo, cara, relaxa, é o plano, tá funcionando. Calma. Mas essa, essa foi a maior, a maior coisinha, assim, que eu escutei, cara, tipo, em relação a amigos, ou opinião alheia, tipo, quando eu decidi que eu ia fazer isso, era muito claro pra mim, então, tipo, acho que a galera até sempre enxergou de uma forma foda, porque eu sempre enxerguei de uma forma foda também, tipo, eu considero que fazer o que eu faço me torna foda, então, tipo, eu sempre fiz isso com esse olhar, tipo, eu sempre fiz isso com essa cabeça de caralho, olha que grandioso, tá ligado? Tipo, pô, a gente é um novo setor de vendas, tá ligado? Tipo, vendas é o que basicamente move o mundo, e a gente é um novo setor de vendas, tá ligado? Tipo, pra mim isso é gigantesco, ele é grandioso. Pô, muito louco. Realmente, é, que aí você falou, né, foi mais fácil, porque você já apresentou de uma maneira que é mais, sei lá, aceita pelas pessoas, né? não foi um negócio que, tipo, tava do zero ali, tipo, ah, vou pegar um dinheiro, vou investir aqui, e vou tentar fazer alguma coisa, você já meio que já entrou no patamar, que apesar de você tá sendo CLT ali, você já conseguiu mostrar, tipo, provas, né, concretas, tipo, ó, tem isso, isso, isso e aquilo, então acabou ficando muito mais. Exatamente, exatamente, irmão. Tipo, fica muito mais fácil, né, quando a pessoa vê o resultado de verdade, tipo, que os familiares, na verdade, eles querem ver, tipo, o dinheiro, tipo, eles querem saber que dá dinheiro, eles querem saber que, tipo, pô, tu não vai se ferrar, tá ligado? Que aquilo não vai quebrar tua cara, tipo, que aquilo funciona de verdade, então, quando começa pelo resultado, ninguém fala nada, tipo, é o melhor caminho, mas infelizmente não é o que pode acontecer com todo mundo, eu aqui, em ajudar algumas pessoas, pô, já aconteceu muito de parceiro meu que eu tô dando uma ajuda, alguma coisa assim, a mãe do cara ficar xingando o cara, porque o cara tá lá trampando, de tarde, em casa, no computador, e pra lá ele não tá trabalhando no computador, ele tá vadiando lá, saca? Então, tipo, o cara trampando pra caramba, e a mãe, porra, então é foda, mano, eu tive sorte que eu consegui apresentar pelo resultado, tá ligado? Nossa, exatamente. Pra gente continuar aqui no papo, fala um pouquinho sobre a sua operação, né, você, você tinha dito no começo lá que você trampava aí com essa empresa, e também com a empresa por fora, se você, se você quiser falar dos nichos que vocês atuam, eu vou falar um pouco dos big numbers também, né, se você se sentir confortável, quanto que você já faturou pra você, pra eles, e seguir nessa linha aí. Tá, basicamente, cara, a gente já atuou praticamente em qualquer nicho, eu diria, que envolve um infoproduto, então, eu comecei vendendo o nicho mais 18, tipo, ele pegou e falou assim, vou te botar no mais difícil, que se tu vender o mais difícil, os outros tu vende, se tu vender esse aqui, o resto tu faz, tá ligado? E aí, tipo, era eu e um parceiro ainda, um cara que é programador, então, ajudou bastante, né, a programação por trás ali, ela é bem essencial, e a gente conseguiu desenvolver bem. Desse nicho de, de, nesse primeiro a gente foi pro Renda Extra, se eu não me engano, a gente rodou um produtinho dele, que ele tinha feito, tipo, em 2016, se eu não me engano, era um produtinho antigo, e aí ele falou assim, cara, normalmente quando um produto, ele, ele fica muito tempo quieto, ele esfria, tipo, ele volta a ficar quente, digamos assim, se a oferta é meio atemporal, se ela encaixa ali naquele tempo, e aí a gente levantou essa oferta de novo, e vendeu por um bom tempo, cara, a gente vendeu em uns quatro meses também. A gente trabalhou também com capilar, e aí era encapsulado, a gente trabalhou com colágeno, a gente já vendeu infoproduto pra comprar carro mais barato, com brecha na lei, tipo, infoproduto mesmo de informação, a gente já vendeu infoproduto pra desconto na conta da luz, tipo, cara, é uma lista realmente, vai indo, tá ligado? Tipo, vai indo. É, tipo, a gente já vendeu encapsulado, mais 18 também, encapsulado de emagrecimento também, a gente já vendeu, tipo, é muita coisa, cara, a gente sempre teve oportunidade de trabalhar com o que a gente quisesse, sabe? Hoje mesmo, se eu chegar pra ele e falar assim, pô, olha só, tem uma oportunidade aqui, cara, o produto tá pronto, é só a gente fazer a APB aqui rapidinho, vamos rodar. Não, roda aí, tipo, não tem essa, uma trava, sabe? Tu levou ali pra ele, deixa testar. Então, basicamente, a gente já rodou muita coisa, muita, muita, muita coisa muito louca. Tipo, coisa pra baixar a conta de luz, saca? Tipo, Ô, Camarão, me veio uma dúvida agora, do que você estava contando, né? Que a oferta vem, você sobe, começa a rodar, ela morre. O que você usa como parâmetro pra avaliar, ah, a sua oferta morreu, essa aqui saturou, vai ter que caçar outra coisa? Basicamente, o ROI. Tipo, eu sempre falo ali, no Insta, pra quem pergunta, tipo, a rapaziada fala, a métrica, eu falo, pô, a métrica pra gente, aqui na nossa operação, é ROI, é lucro. Então, tipo assim, a oferta, quando a gente lança, a gente acabou de lançar, pô, ela eleva o padrão do mercado, é algo novo, sabe? Carne nova no mercado, 100%, tipo, pega 100%, 85%, em altíssima, ela vai pegar ali, 75%, tipo, Então, só pra pôr em números, né? Você põe 100, sai 175 do outro lado. Cara, é até um pouco mais, porque quando eu falo do lucro, o nosso ROI é baseado no lucro, então, todo faturamento é descontado automaticamente 30% de custo. Então, isso seria a plataforma, imposto, e reembolso já pré-descontado, pra gente ter algo de lucro real. Então, é até um pouquinho mais, porque tem que descontar esses 30%, e aí começa a contar, desconta o tráfego, e aí começa a contar o ROI, tá ligado? Mas, assim, uma oferta nova ali vai te dar 75%, 80%, até 100% numa escala média, tá ligado? Ela começa a morrer, aí cai primeiro, tipo, pra 50%, 40%, vai caindo, assim. Tipo, agora a oferta que a gente tá rodando tá em 28%, 29%. Se continuar espremendo ela, vai descendo, vai descendo, até que chega um ponto que é meio insustentável, assim. Que ela zera. É, não vale mais a pena. Tipo, às vezes tá com 5%, 6% de ROI, cara, não faz sentido mais rodar uma parada dessa, sabe? Mas é o que eu falei também, a oferta, é bom que tu, dependendo de uma oferta ali mais antiga, de como ela foi construída, tu consegue reviver ela. Tu deixa ela esfriar, deixa um tempinho ela quieta, e tu consegue levantar ela novamente, depois de um tempo, tá ligado? Sim. E você falou, né, da questão do ROI, mas aí você observa isso numa janela de tempo, por exemplo, passou uma semana com o ROI ruim, e aí, ou é, um mês, ou... Um mês, no mês mesmo. Tipo, um mês, é, porque como que funciona aqui pra eu receber alguma coisa, pra eu receber? A gente fecha o mês, então eu rodo o mês todo aquela oferta, e a gente tem o dia do fechamento bonitinho. Aí no fechamento, eu pego o tráfego, faz os descontos, pega todas as vendas, faz o fechamento, eu recebo pelo meu 5PJ. Então, a gente faz essa janela de mês, mas quando você vê nas planilhas os meses, vai caindo, bonitinho, tá ligado? É igual uma escadinha pra baixo. Faz parte. É. Entendi, mata demais. Você percebe, você percebe assim, uma diferença de quanto demora pra saturar, de um nicho pro outro, ou você vê mais ou menos uma média, que pra maioria das ofertas, assim? As nossas ofertas são muito amplas. Muito, 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 muito amplas mesmo, assim, eu tenho até um rapaz que converte, ele fala que às vezes é até chato de converter, que chega a galera totalmente desqualificada no boleto, às vezes. Porque a oferta é muito ampla, ela é muito aberta. Justamente porque, pelo que eu falei pra vocês, o nível de escala da operação é muito alto. Então, se a oferta não for extremamente ampla, cara, dois meses já era. Então, tipo, eles abrem muito, muito, muito amplitude, assim, da oferta pra atingir todo mundo, realmente. E aí, tipo, cara, quatro meses ali, uma oferta dura. Tipo, tu vai conseguir tirar alguma coisinha. De quatro meses pra frente, às vezes, começa a ficar insustentável, assim, começa a já dar um prejuízo forte ou começa a cair muito o lucro líquido ali, saca? Saca. Que nem você falou, você tá falando que vocês já rodaram praticamente de tudo, né? Mas agora que você vê, tipo, entrando na questão do YouTube Ads, você percebe que dá pra rodar qualquer coisa lá dentro? Ou você acha que tem algum tipo de produto em específico, né? Tipo, entregável, assim, que é um pouco melhor de rodar lá? Cara, eu diria que dá pra rodar qualquer coisa, porque a segmentação pode ser mais precisa. Então, tipo assim, o nosso produto que é amplo, a gente consegue rodar aberto. Eu rodo aberto, eu pego, boto o público aberto, rodo aberto e faço minhas vendas, porque é amplo. Se a sua oferta fosse, sei lá, cara, pra artrite, tu consegue segmentar pra pessoas que pesquisam sobre artrite. Tu pode ver os remédios sobre aquilo e segmentar pra pessoas que pesquisam sobre os remédios daquilo. Então, ali no Google, a inteligência dele sobre o público é muito mais inteligente. Ele consegue pegar pela pesquisa, ele consegue pegar por onde o cara passou. Então, se o cara viu um vídeo do YouTube, ele consegue, tu consegue transformar isso praticamente num público. Tu consegue botar, eu quero todo mundo que viu esse vídeo aqui. Saca? Então, tirar público de site também, né? É, dá pra tirar de site. Cara, o Google, ele é infinito, tipo, nessa relação de público. Então, eu diria que ele, mais que qualquer outra plataforma, é o ideal pra pegar algo, tipo, direto, algo único, digamos assim, tipo artrite, e jogar lá, cara. Tá ligado? Talvez tu consiga até mais resultado do que a minha oferta aberta, que é aberta a todo mundo. Entendi. Qual era aquele botão que você falou no começo da live? Que era o botão mágico lá, que eu não apertou, começou a dar certo o negócio. Você tinha desejado, cara. CPA, o cálculo, é o cálculo de entrega. Tipo, basicamente, quando tu cria tua campanha lá, ele te deixa ou pegar essa campanha e colocar em maximizar conversões, que aí tu fala assim pra ele, cara, dá o máximo de conversão aí pra mim. É basicamente isso. Ou tu pode falar assim pra ele, ó, eu aceito conversão até esse ponto aqui. E aí, muita gente se engana com o CPA desejado. O cara acha que o CPA desejado de primeira é o CPA dele. Pensa assim, não, meu CPA no Facebook era aquele, então aqui vai ser esse. E não, o CPA, ele é basicamente o controle de entrega. Então, tipo assim, quando eu entendi que o mecanismo do CPA é pra segurar ou liberar a entrega, aí eu comecei a, tipo assim, achar o mínimo CPA possível, que ele roda, roda bem, e botar pra rodar. Aí começou a sair lucro. Tipo, tanto que ali no CPA, se eu errar o CPA pra cima, ele vai me dar prejuízo. Eu tenho que acertar o CPA lá embaixo, um CPA que ele aceite rodar, que ele fale, não, ok, eu consigo rodar. E aí o lucro começa a sair. Tanto que teve um cara ali no fórum que ele falou que ele tomou milzão de prejuízo e as primeiras vendas foram sair depois do CPAzinho. Então, tipo, faz muita diferença, cara, muita diferença. Uma dúvida que surgiu aqui, talvez seja da galera que tá ali também acompanhando, é sobre criação de conteúdo. Vocês fazem criação de conteúdo vai sempre ter tráfego, oferta direta pra público frio. Cara, eu tô me aventurando agora na criação de conteúdo com a minha cara lá. A gente nunca fez nada, nada, tipo, de... Mal remarketing a gente faz, na real. Tipo, remarketing é feito de... O grosso do produto, assim, tipo, ah, pesquisa o nome do produto, sabe? Coisas assim. Mas, nosso trabalho é frio mesmo. Tipo, é pegar o cara geladão, jogar lá na página, converter ele e basicamente isso. A compra do impulso, total. É, a gente faz isso, porra, desde sempre, cara, tipo, é a VSL, é o modelinho ali pra transformar aquilo, tipo, numa máquina de vendas automática, digamos assim, né? Tipo, um vendedor 24 horas, aquilo ali, enfim. Atualmente, assim, você pensa em migrar pra alguma outra plataforma que a galera fala hoje em dia, tipo, sei lá, TikTok Ads, Tabula, ou você vai ficar por um bom tempo só no YouTube? Cara, eu tô pensando em começar a dar uma brincada no Tabula, que eu vi o pessoal falando muito bem de lá. TikTok Ads, eu não penso em pular lá agora, tipo, eu conversei com uma rapaziadinha que tá rodando lá, os caras falaram que tá muito sinistra, tipo, giro de CNPJ pra tu conseguir, tipo, subir contas novas, pra tu não ser marcado, tipo, é um negócio meio hardcore, assim, tá ligado? Eu não tô pra esse nível de contingência, mas TikTok orgânico é uma coisa que eu tô pensando em trabalhar, cara, tipo, andei dando uma analisada maneira, e, porra, TikTok orgânico, isso bem trabalhado, parece que pode fazer um estrago ali, tá ligado? Então, eu tô pensando em dar uma puladinha no Tabula, pra dar uma mexidinha, e um TikTokzinho orgânico, assim, mas TikTok Ads eu tô correndo por enquanto, enquanto eu tô fora, não tenho psicológico pra isso, não. Mas, que nem você falou, questão de TikTok orgânico, assim, tá uma galera faturando muito alto, muito alto o TikTok orgânico, né? Exatamente. As caras postam um vídeo que materializa muito, e eles só fazendo, tipo, aquela CTA pro cara ir pros comentários, pra abril, nossa, é tráfego grátis, né? Exatamente, exatamente, é muito tráfego e, cara, fácil, tipo, o TikTok, ele é ridículo, tipo, o algoritmo daquilo é bizarro como aquilo funciona, tipo, tu estoura muito fácil, tipo, se tu for constante mesmo, pelo que eu vi ali do pessoal, meu Deus, é só tu ser constante, praticamente, tu não precisa nem fazer a coisa mais interessante do mundo, sabe? O algoritmo ali é muito estranho, cara. E só entrando nessa questão do TikTok e como é louco, eu até comecei a criar um vídeo com uns amigos meus, tipo, de zoeira no começo do ano, e foi coisa, tipo assim, totalmente, anônimo, tipo, uma semana, deu uma semana e meio da gente, tipo, postando um vídeo, a conta perguntava, tipo, 70k de seguidores e mais de um milhão e meio de likes, se fosse contratar, tipo, de visualização assim, ia dar umas 20 milhões, tipo, uma semana, porque o negócio decidiu começar a entregar e começou a jogar pra todo mundo, não dá pra entender. Ele é muito louco, né, cara? Tipo, o orgânico dele é sinistro, e é uma coisa que eu quero aproveitar, porque esse tipo de coisa passa, tá ligado? Tipo... O Instagram já foi assim também, né? Exatamente. Eu não lembro qual dos dois, mas um dos dois tá mais tempo na internet, tipo, desde 2019, e, tipo, cara, eu por estar desde 2018, uma coisa que eu aprendi é que, é que, cara, passa assim, ó, as ondas na internet. Passa e tu nem vê, tu nem sente que passou, tu descobre uma semana depois que passou. Só chora, né? Aham. Tipo, é muito louco, cara, tem que aproveitar muito essas ondas. Tipo, o TikTok, ele tá fazendo isso, uma hora ele vai parar e ele nunca mais vai fazer. Tipo, nunca mais, ele nunca mais vai fazer. Igual o Instagram, um dia fez, parou, e nunca mais vai fazer. Não tem espaço pra isso mais, tá ligado? Então tem que saber aproveitar muito bem essas ondas, cara. Com certeza. Você não chegou a falar sobre números, Caio? Não sei também se você sente a vontade, se não, mas fala aí que a galera sempre gosta de ouvir e já aproveita pra dar os bons cortes ali, né? Ali na operação, a gente em 2018, em 2018, lembrando, eu ganhava 1,5%, então, eu praticamente não ganhei nada e eu ganhava, tipo, nos últimos quatro meses, então, eu lembro até que teve um mês que eu fiz, tipo, acho que foi 240 e poucos mil de lucro, assim, no mês, eu ganhei, tipo, no 1,5 eu ganhei uma grana maneira, assim, fiquei, sabe, maravilhado, mas, tipo, assim, 2019, 2019, não, 2018, eu devo ter fechado em um milhão e pouquinho de lucro, a gente trabalha com lucro, isso acaba até sendo um problema às vezes pra apresentar o número, porque fica um pouco desconexo com o faturamento, tipo, eu não sei te dizer o faturamento exato, tá ligado? Em 2019, cara, eu tenho até um videozinho no meu Instagram de novembro de 2019 que eu fiz lá na época pra salvar mesmo, que a gente tava com um milhão e 19 de lucro, alguma coisa assim, então, foi mais um milhãozinho que a gente bateu, em 2019 eu ganhava 10%, basicamente, em 2018 eu ganhava 1,5, em 2019 eu já ganhava 10%. Deu uma melhor nada boa, né? É, já tava melhor, já. Em 2020, ali, eu tenho todos os registros de faturamento, tá ligado? Que aí, a gente tava rodando na PP, na Perfect Pay, e eu tenho essa conta. Então, antes a gente rodava na Monetize, eu não tenho mais contas da Monetize, então, eu não faço ideia de quanto eu faturei, cara, tipo, eu só tenho as planilhas de lucro, tá ligado? Basicamente. Então, tipo assim, ali na conta da PP, de 2019 pra frente, eu nunca puxei, sendo sincero, ali de final de 2019, dezembro de 2019 até dezembro de 2020. eu não cheguei a puxar. Eu puxei hoje, inclusive, que me perguntaram lá o faturamento total, nesses últimos anos, de 2020, ali, né, botemos, do início de 2020 até agora, 2022, tá em 4, junto com o reembolso. Tem, tipo, 3 milhões e 400 lá de faturamento, tem mais de 400 e pouco de reembolso. Então, junto com o reembolso, a gente tá quase ali nos 4 milhões, quase, quase, quase. De YouTube, é 2, basicamente. De YouTube, o resultado é 2 e pouquinho disso daí. Então, é o que eu falo, cara, tipo, em 2020, ali, 2021, 2020 eu rodei ainda, 2021, começou a fuder, tipo, começou a ficar foda de rodar mesmo, assim, a gente não conseguia fazer nada, tá ligado? E foi quando eu me joguei no YouTube. E aí, dali pra frente, foi 2 milhões, cara, em um aninho e pouco. Que show. Show de bola. Ah, você falou que... só pra fechar pra vocês, das comissões, 2019 ali eu tava ganhando 10%, 2020 eu comecei a ganhar gradativo, então se eu fizesse, se eu não me engano, era 50 mil, eu já ganhava os 10%, se eu batesse 100 mil, que era a média, assim, que a gente tinha como meta, eu ganhava 20%, aí acima disso ia ter 25, enfim, era subidinho, descalinho. no meio de 2020 ali pro final, começou a ser fixo 20%, foi fixo, daí ele transformou em fixo, que ele viu que era pra ajudar mesmo. Em 2021 ele jogou pra 30%, aí em 2021 ele já tava ganhando 30%, e esse ano eu tô ganhando 40%, então foi subindo aí praticamente 10%. Falta por cento aí nessa comissão. Tô subindo praticamente 10% por ano. Toda vez que eu entrego um resultado muito foda, eu sou a minha comissão. Então, tipo, eles lançam uma oferta, eles fazem alguma coisa ali, tipo, eu consigo dar uma estourada, aí eu vou lá e falo, pô, nossa, o bicho vem aí, né? E vai subindo, vai subindo. Óbvio, que bom. Que nem você tinha, que eu falaram, que nem você tinha comentado, que você tava cansado do Facebook, você ia se jogar no YouTube Ads pra ver como é que você ia se sair, e pelo jeito você saiu muito bem, né? Pô, eu não sei, mano. Senão tava fundido. Tipo, eu sou muito de dar uma queimada de ponte, assim, tipo, eu não recomendo, quando, hoje, quando eu vou, alguém me pede um conselho, eu falo pra não fazer isso, eu falo pra ir na calma mesmo, mas parece que quando eu me boto, assim, sob pressão, eu faço, tipo, mágico, eu faço coisa acontecer. E foi isso que eu fiz com o YouTube. Tipo, o Facebook tava realmente insustentável. Cara, falei, tá, foda-se, é isso daqui que eu vou aprender, e eu vou aprender isso daqui, enquanto eu não aprender, eu não paro de fazer isso aqui. Então, deu prejuízo no primeiro mês, tipo, normal, acontece, tava aprendendo algo novo, não tem conteúdo na internet, tá ligado? Mas, segundo mês pra frente, começou a funcionar. Só que, no Google, até um alerta pro pessoal, o Google é a primeira plataforma que me dá prejuízo, cara. Tipo, eu nunca tinha fechado um mês vermelho no Facebook. O Google, quando ele quer ser implacável, ele é implacável. Tipo, quando ele quer te destruir, ele não tem dó. O Facebook dá uma segurada ainda. O Google, ele te rasga. Então, tipo, eu já tomei seis mil e pouco de prejuízo em, tipo, menos de cinquenta minutos. Tipo, de brincadeira, assim, a conta tava travada, tinha algumas campanhas, ela destravou. Ela destravou, ela destravou maluca. Parece que ela queria gastar tudo que ela não gastou naqueles dias passados. Incomulados. É, em vinte minutos. Tipo, eu tava numa escala bem forte. Cara, tipo, chegou a gastar, tipo, doze mil e pouco. Tipo, e eu parei nos oito. Eu pausei tudo no oito. Tipo, e foi até doze ainda atualizando, tá ligado? Tipo, deu uns seis mil e pouco de prejuízo. Tipo, demorei vinte dias pra recuperar essa porra, porque quando tu toma prejuízo, tu fica abalado, tá ligado? Nunca mais escala. Então, tipo, o Google, ele é implacável também no gasto. Ele é muito bom na escala, mas, cara, é a tensão redobrada, tá ligado? Tipo, redobrada total, assim. Comparado com o Facebook, como é que você vê essa questão, tipo, dos bloqueios do Google? Cara, o bloqueio, o pós-bloqueio do Google é horrível. É, tipo, é assustador, assim. Ou já era. Cara, quando eles te bloqueiam, eles te mandam um e-mail, assim, ó, e qualquer conta que você tente criar, nós vamos bloquear. Tipo, eles te avisam. E tudo é aquilo, só, é igual o Facebook, né? Eles falam, falam, falam. Cara, os caras te perseguem até no inferno. Tipo, é bizarro. Então, ali no grupo de Mastermind, eu comecei a trocar um deck com o pessoal, o pessoal começou a testar algumas coisas para tentar evoluir um pouco a questão de contingência. Mas, cara, o, o, antes do bloqueio no Google, é lindo, é perfeito. Se tu conseguir subir uma conta, que tu fez os pagamentos, ele confia em ti, cara, tu vai rodar muito tempo tranquilo. Só que, quando tu for bloqueado, para tu subir outra conta, é um processo muito mais doloroso do que quando tu é bloqueado no Facebook. Tu é bloqueado no Facebook, tu já pega um ABM, tu joga lá no antirrastreio, tal, 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 dá uma entrada no fórum, tem bastante conteúdo sobre contingência, tal. Sabe, tu tem um leque amplo ali para tu trabalhar. No Google, não. No Google, tu foi bloqueado, tu não está conseguindo subir uma conta, não tem um conteúdo na internet. Tipo, não tem alguém para tu trocar uma ideia, alguém que consegue resolver aquilo, tu tem que ir na raça mesmo, tá ligado? Uma coisa que eu descobri recentemente, que eu passo para todo mundo, é o boleto. Então, tipo, o maior bloqueio que ocorre no Google é nas primeiras partes da conta. E, tipo, o que o pessoal me passou, é que fazendo no boleto, esse bloqueio, ele é meio que burlado, tu consegue provar que tu é mais seguro para ele, digamos assim, ele confia mais em ti, mais rápido. Então, tipo, é o que eu venho passando para o pessoal, cara, o boleto, ultimamente testaram o antirrastreio, deu boa também, o antirrastreio, com 4G. Então, eu estou indo mais nesse sentido, assim, de passar para o pessoal e a gente está testando devagarinho, porque é um processo chato, tá ligado? É um negócio horrível, o pós-bloqueio dele. É, ele não bloqueia tanto assim, mas quando bloqueia também, não é que nem o Facebook, o Tio Zou, que dá um tapa, ele dá logo um soco no estômago, um chute na cara e se desmaia, completamente. Exatamente, cara, destrói, tá ligado? Ele persegue mesmo, eu não sinto, a parada dele é sinistra, sinistra. Aproveitando que agora são 9h50, falando um pouquinho, só dando dois avisos aí, o primeiro deles é agradecer aí e falar do nosso patrocinador, tá bom? Que é o Dogão Designer, o cara, o cara é um, ele é lindo, gente, o cara é maravilhoso. O Dogão não é pago demais, sério, sério. Não é? Pô, landing page, criativos, design motion, qualquer design assim, edição de VSL, o que vocês precisarem, chame esse cara, ele tá lá no fórum e confia que o trampo do cara, que o trampo do cara é bom e quem aqui também tá assistindo a live, no pós-live, né, e não for do fórum, se você quiser entrar no fórum, no maior fórum, né, de Black Hat da América Latina, só com empresas gigantes aí, como você pode ver, o próprio Camaleão tá lá dentro, direto, passando conteúdo insano, link aqui na descrição, só ficar no link, assina aí, que eu tenho certeza que vocês não vão achar nenhum conteúdo parecido em qualquer curso pago, eu boto minha mão no fogo, tenho certeza. É, isso também é isso. É, por cento. Cara, o fórum, já pegando esse gancho, é uma parada que eu tenho tesão em vender, cara. Eu tenho, a pessoa vem, ela me pergunta se ela deve entrar, que a galera às vezes faz isso, né, o cara chega, ah, devo entrar mesmo, meu Deus, eu empurro o fórum nele, cara, é óbvio que, se tu não quiser entrar pelo meu link, não entra pelo meu link, tanto faz, cara, tu tem que estar lá dentro, tipo, a parada lá dentro é outro nível, tá ligado, tipo, 97 reais pra aquilo ali é de graça, tipo, é de graça, tá ligado. Literalmente, tá louco. Voltando, voltando à questão do YouTube Ads, qual que você julga seriam, assim, os principais pilares que a pessoa tem que ter noção antes de entrar, assim, principalmente pro YouTube? Qual que você acha que ela tem que saber ali pra não chegar fazendo cagada? Cara, primeiro começar com o orçamento baixo, tipo, a galera normalmente vai lá e bota, tipo assim, o cara tem 500 contos, tem mil contos pra rodar, ele quer começar a primeira campanha dele com 100 reais, tipo, cara, se o Google estourar teu orçamento, ele vai comer, tipo, 20% do teu caixa, tá ligado, tipo, não faz isso. Vai lá, bota 5 reais de orçamento, testa se ele vai entregar direito, testa se ele vai entregar igual maluco, tipo, vê o que que vai acontecer, vai com calma, tá ligado, tipo, porque, igual eu falei, ele é implacável, se ele quiser te fuder, ele não tem dó, ele vai, vai que vai, tá ligado, então, tipo, primeiro começar com o orçamento baixo, segundo, entender ali a questão do CPA, é importante o cara controlar a velocidade do gasto, tá ligado, e eu acho que uma mentalidade muito importante que eu, eu diria que é o 80-20 do negócio ali, é o criativo, cara, a galera às vezes entra no YouTube e quer rodar o mesmo criativo que rodou no Facebook, quer fazer o mesmo tipo de criativo, e não vai funcionar, velho, o usuário do YouTube, ele não é um usuário que tá acostumado com o amadorismo, não tá acostumado com a passar stories do amiguinho dele, e aí, tipo, foi gravado um Samsung S10, tipo, com uma imagem mais ou menos, um áudio mais ou menos, não, ele tá vendo vídeo no YouTube, às vezes o cara tá editando uma música de alta qualidade, às vezes o cara tá vendo um vlog de alta qualidade, tá vendo um vídeo bem editado, ele sabe o que é um vídeo editado, tá ligado, ele sabe, ele sabe o que é uma VSL narrado, tipo, tem gente que fala assim, não, eu vou fazer o criativo em VSL pra atrair, tipo, cara, você não vai atrair, você pode talvez, se você bater nas dores ali e tal, tentar atrair alguma coisa na pessoa, mas se você quer realmente atrair atenção, você tem que entender o processo do, do lead, ele é diferente do Facebook, tá ligado, tipo, ele tá pesquisando ali, ele tá procurando algo específico, tipo, ele tá acostumado a ver um tipo de vídeo, então eu sempre falo pra galera, tipo assim, o 80-20 do YouTube é chegar com uma oferta validada, tipo, eu não, eu não aconselho que tu vá com uma oferta não validada lá pra dentro, então chegar com uma oferta validada, investir em criativo, se tu acertar esses dois, mesmo que seja com pouco, tu vai vender, tipo, com pouco lucro, tu vai vender, se tu acertar uma oferta junto com o criativo, tu vai vender, aí tu pode ir trabalhando isso, mas é o 80-20, saco, tipo, até se tu rodar lá um maximizar conversões, que gasta todo louco, se tu acertar a oferta, o criativo, tu vai vender, então, tipo, o 80-20 eu diria que é isso, só que é o que a galera tem mais preguiça de fazer, infelizmente, tipo, infelizmente, cara, eu tento bater muito nisso, mas, é foda, tipo, a galera, a galera não tá com a mentalidade de criar, tipo, o cara, parece que ele não tem o empenho de ir lá, de gravar o próprio criativo, escrever uma copy, tipo, a galera quer só copiar, quer ir nesse sentido, tá ligado? Porra, tem uma coisa fácil, né, ficar milionário, investir em pouco, sem a ajuda de ninguém. Os caras imploraram pra eu fazer conteúdo de espionagem, e eu sei porque eles querem conteúdo de espionagem, então, antes de eu fazer um conteúdo de espionagem, eu dei uma boa passada, me fala, cara, para com essa porra de modelar os outros que ensinaram por aí, entre muitas aspas, porque, velho, não é isso que faz diferença dentro do mercado, não é tu ir lá ver a oferta do amiguinho, e copiar a oferta do amiguinho, que vai te tornar um cara de sucesso aqui dentro, tipo, eu não tô há cinco anos no mercado copiando a oferta, dos outros, ou copiando o criativo dos outros, tô criando os meus, porque é assim que tu sobrevive aqui dentro, tá ligado? Então, tipo, essa parte criativa, pra mim, é a mais importante de todas, infelizmente, é o pessoal mais, mais joga de lado, tá ligado? O cara investe no produto, investe, tipo, às vezes, no suporte do produto, investe em tudo, mas ele tem preguiça de pegar o celular e gravar um bom criativo, tá ligado? E tapa, hein? Isso aí fica pra todos vocês aí, que quer ficar modelando um amiguinho, e não quer ter, tirar a bunda do sofá, vai escrever uma cópia e pensar no negócio direito. Fica aí o recado. Essas horas dói, né? O cara que faz a cópiazinha ali, ele se sente mordido. Eu sempre falo que a diferença entre quem copia e quem faz é, tipo, de um leão e de um urubu, tá ligado? O leão vai caçar, cara, o cara que tá fazendo, ele vai estar sempre um passo à frente. Sempre, velho. Enquanto o urubu tá lá comendo o resto, tipo, o cara tá clonando algo que tá em 30%, 20% de capacidade, tá ligado? Tipo, o dono daquilo já rodou aquilo muito, já tirou todo o proveito, o maior suco daquilo foi tirado. Mas tu vai lá copiar? Qual o sentido disso? Por que que tu não cria algo novo que vai performar da maneira correta, tá ligado? Tipo, não faz sentido, velho. Infelizmente, mas é o que a galera acredita, né? É o que a galera segue aí no mercado. Só seguindo nessa questão que você estava falando do 80 a 20, né? Que são os criativos, como que você acha que a galera deveria entrar fazendo os criativos no YouTube? Como, desculpa? Como é que você acha que a galera deveria entrar no YouTube fazendo os criativos? Em que formato, assim, você acha? Eu sempre falo de criativos humanizados. Então, por exemplo, hoje, um cara me mandou ali, eu sempre falo, cara, quer me mandar seu vídeo antes? Manda aqui, a gente troca uma ideia sobre, tal, tal, tal. E um cara mandou o vídeo dele que está validado no Facebook, normalmente esse é o padrão, na minha DM me perguntou, cara, funciona? E o que que era o vídeo, basicamente? Era brigadeiro, era uma apresentação de brigadeiro gourmet, e, tipo, era uma apresentação até maneirinha para o Facebook, sendo sincero, assim, passava pelos brigadeirinhos, aí tinha uma musiquinha, aí uma narraçãozinha, assim, de fundo, mas algo realmente estilo Facebook. E aí, tipo, eu falei para ele, cara, eu sou a favor do teste, quiser testar, testa. Agora, o que eu faria no lugar, por exemplo, se eu fosse pegar esse criativo do brigadeiro perfeitamente, ao invés da mulher estar narrando e estar cortando um monte de corte de brigadeiro, eu pegaria o celular, botaria ela para gravar. Ó, pessoal, esse daqui é o nosso primeiro brigadeiro gourmet, não sei o que, tal, 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 tal. Saca? Ou, se, é que ele não mandou a página de vendas, então não sei a proposta do produto, mas se é renda com brigadeiro gourmet, ela já podia começar batendo, pô, pessoal, aqui, ó, está saindo mais uma entrega de brigadeiro gourmet, tal, tal, tal. Então, eu apoio a pessoa fazer um criativo humanizado, um criativo em que ela pega o celular e ela bote aquilo para gravar. Porque, tipo assim, o pessoal, ele se limita muito em relação à edição. Então, tipo assim, o cara já vai chegar na tua página de vendas e vai ver 40 minutos de um vídeo editado, cheio de slide. Ou, às vezes, ali com uma cinematografia, mas claramente editado. Tipo, se tu não chamar a atenção dele de um jeito diferente, tu só vai estar seguindo o mesmo padrão de sempre. Então, eu sempre falo, cara, a gente grava os nossos criativos desde 2019, basicamente, e a gente segue um modelo, que é esse modelo da humanização. Tipo, é um modelo onde, normalmente, a persona transformada gravaria o criativo. Quase como um depoimento, mas, ao invés de ela se gravar, ela grava como se a câmera fosse nos olhos dela, tá ligado? como se fosse um vlog. Isso, como se fosse um vlog. Praticamente um vlog. A gente nunca mostrou o rosto nenhum criativo, de ninguém. A gente nunca mostrou um rosto. Só que, a gente grava como se a câmera fosse o... os olhos da pessoa, tá ligado? Massa, massa demais. Eu tenho uma pergunta, você tem pergunta aí já para fazer? É que eu tenho também na fila. Eu não tenho, manda a barra. Eu tenho uma pergunta mais, assim, prática, que eu acho que é dúvida de muita gente que está começando no YouTube ou no Google Ads, mais geral, é que na hora de criar a campanha, ele te pergunta, ele escolha qual o seu objetivo. E já assisti vídeo de gente falando, ah, cria sempre uma campanha sem meta porque a sem meta é melhor. Já outras pessoas falam, não, se você quer vender, você tem que criar a campanha de venda. Qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que é o passo a passo que você vê que na sua realidade funciona melhor? Dá essa letra aí para a galera que eu acho que é dúvida de muita gente. O Google, como eu falei para vocês, ele é muito mais inteligente. Muito mais. Então, tipo assim, no Google tem que deixar as coisas claras para ele. Se tu não deixar muito claro para ele o que tu quer, ele começa a ser abusado. Ele realmente começa a ser abusadinho. Então, tipo assim, por que que eu sou a favor de usar vendas? Por que que a galera fala da campanha sem meta? Porque o CPC é mais barato, porque o CTR é mais alto, porque o CPM é mais baixo, mas não sai venda. que que adianta, né? Se você quer vender, o que que adianta ter uma campanha linda, tipo, tu olha as métricas, tal, tudo maravilhoso e não está vendendo. Por que que isso acontece? Porque tu não deixa claro. O Google, como eu falei para vocês, se tu botar o CPA um pouquinho acima, é o suficiente para ele te dar prejuízo. O suficiente para ele te estourar lá no gasto. Então, tipo assim, tu tem que ser muito claro com ele. E devido a essa claritude que tu tem que ter com o Google, eu sempre recomendo vendas. sempre, 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 tá ligado? Sempre. Tipo, eu só uso vendas, vou continuar usando vendas porque isso, na minha visão, deixa claro para ele o meu objetivo. Eu não quero um CPC barato, eu não quero CPM baixo, eu não quero um CTR alto, eu estou pouco estudando. Eu quero vendas. Me traz lucro que para mim está ok. Saca? Então, tipo assim, até postei nos stories esses dias. Estou vendendo em umas campanhas de maximizar que eu estou testando com cento e poucos por cento de lucro. Cara, o CPC está em 2,80, 2,50. Eu postei uma parada lá no fórum que na primeira semana estava em 4 reais a média, mas estava dando 100% de lucro, aí eu vou ficar me apegando nas métricas secundárias. Não faz sentido, tá ligado? Acho que não faz sentido. É, acho que é muito a mentalidade da galera que está no Facebook, principalmente, né? Nessa corrida doida de querer abaixar a CPM, abaixar a CPC, aumentar a CPR, o cara está doido dessas métricas e acaba esquecendo quando o inimigo é de plataforma, ele tem que buscar realmente o lucro, né? É que na verdade, acho que o pessoal que joga na escala menor, eles não têm um volume de investimento a ponto de ter vendas o suficiente para estar otimizando com base em vendas, né? Então aí só resta olhar para as métricas secundárias, né? Mas aí é que tá, né? Se você não tem realmente a verba para estar investindo, porque você não está na hora que você está jogando esse jogo ainda. Exatamente. Aí volta naquela questão que você pontuou, de ter uma oferta validade, de ter um criativo decente que realmente custa mais caro para você produzir. É saber, não é nem o valor da produção, é de saber o que tu está fazendo, tá ligado? Sim. Mas ter noção que tu está fazendo uma boa produção. Tipo, é o que eu sempre falo para a galera, o primeiro nunca fica bom, cara. Nem o primeiro, nem o segundo. Tu faz, tu fica tipo, tá feio, mano, tá feio, saca? Mas é, tem que praticar, tá ligado? É o tipo de coisa que é meter o pau e fazer, porque se acertar vai dar dinheiro. Tipo, se acertar vai dar dinheiro, tá ligado? Então, normalmente aqui o que a gente mais bota energia é oferta e cópia, tá ligado? Porque se acertar dá dinheiro, a gente roda aberto e dá louco. É só acertar oferta e cópia, tá ligado? Se eu não me engano, eu esqueci agora, mas foi, não sei se foi um post que o Rato, ele recomendou, ou foi alguém que recomendou dentro do fórum, mas era um link de um gringo, de um gringo que eles faturavam, já faturavam faturar mais de nove dígitos, muita coisa, tipo, em dólar, e o que ele falou é isso, a galera não consegue escalar, chegar no nível de faturar nove dígitos no mercado, porque eles querem nichar, se reinventar muito é oferta, sendo que você tem que deixar amplo, né, e tentar acertar a oferta. Exatamente, cara, tipo assim, eu não sei qual é o nível de faturamento total da empresa que eu rodo, eu não faço ideia do total que eles fecharam ano passado rodando as duas ofertas que eles rodaram, então, tipo assim, eu diria que passa de oito dígitos, porque as ofertas são muito amplas, mas, tipo, muito amplas e é muita gente rodando, então, eu me considero uma formiga, tipo, às vezes os resultados são grandes para alguém que está começando, alguma coisa assim, mas dentro da operação eu sou uma formiga, eu sou um pedacinho dela, tá ligado? Então, é isso que você falou, às vezes a galera quer segmentar demais, quer fechar demais, quer fazer muito óbvio, às vezes, às vezes o cara está anunciando lá uma parada de emagrecimento e quer puxar lá no público, emagrecimento, tipo, o cara quer muito e no que todo mundo vai, tá ligado? Tipo, e acaba que não vende tanto quanto o que a gente apresenta ali como resultado, tá ligado? Justamente isso. Não compensa, não compensa você, apesar que depende muito de quanto a verba você tem também, né? No começo, às vezes a pessoa não tem quanto a verba, ela fica com medo de deixar muito amplo e até faz sentido, né? Porque se ela tem pouca verba e deixar muito amplo, a chance de sair venda é muito melhor. É, exatamente. Eu vejo que às vezes o iniciante, pô, cara, um produtinho ali de 100 reais, 20 vendas pra ele já é uma dívida dele. Tipo, já é o suficiente pro cara que, às vezes, pô, fez ali 2 mil de faturamento, 3 mil de faturamento pra ele falar, pô, o marketing funciona mesmo. Tipo, o negócio vai pra frente, tipo, esse produtinho aqui que eu tô vendendo roda. Porque o triste que eu vejo hoje no mercado, devido à última onda que passou de lançamento, cara, é muito iniciante que torrou toda a grana que tinha, tipo, ó, o cara sem trampo torrou toda a grana que tinha, tentando ser produtor, indo pra um caminho totalmente errado, tipo, um negócio louco. E isso vai estar um pouco triste, tá ligado? Porque, de repente, se o iniciante pegasse, fizesse o caminho chato, mas o caminho certo, chegaria em algum lugar, tá ligado? Talvez nesses 6 meses que ele tá rodando ele já teria chegado em algum lugar. Feito umas vendinhas, feito essas 20 vendinhas pra fazer conteúdo lá, tipo, comecei a ter um tesão nessa parada, tá ligado? Da hora, mano, da hora. Que nem você tá falando agora. Essa questão da galera que tá entrando agora no YouTube. O que você faria se, por exemplo, estipula, eu não sei exatamente quanto você acha que de verba, no início a gente tem que ter pra entrar no YouTube, mas estipula aí um valor e o que você acha que ele deveria fazer, que nem, tem que rodar SPA desejável, tem que rodar com o objetivo em vendas ou não, o que você acha que ele tem que fazer? Primeiro, se eu fosse um iniciante, eu pegaria um produto de ticket baixo. Tipo, tem muito uma lenda que ticket baixo não vende, na verdade, ticket baixo a barreira de entrada é muito menor. Então, quando tu vai vender um produto de 200 conto, é difícil, cara, tirar 200 conto da carteira dele pra comprar teu produto. Agora, se tu vai vender um produto de 47, cara, é muito mais fácil de tirar os 47 e comprar teu produto. Então, se eu fosse iniciante, eu primeiro começaria com uma oferta de ticket baixo, pra barreira ser menor, pra ser mais fácil de acertar, pra eu não sair tão no prejuízo e não ser tão caro testar. Jogaria no YouTube e, tipo assim, orçamento, velho, uma oferta de 47 ali, por exemplo, eu diria que pelo menos uns 500 reais, assim, tipo, pro cara conseguir fazer teste e garante que ele não vai quebrar. Tipo, só que aí ele tem que ser conservador. Então, por exemplo, ao invés do cara chegar lá e botar 20 reais de orçamento, ele vai ter que começar testando os lanches. Então, ele sobe lá o CPA desejado, bota 5 reais de orçamento, deixa rodar um dia pra ver a velocidade que roda, analisa, vê se abaixa, vê se sobe o CPA. É um processo mais chatinho, tá ligado? Mas dá pra ser conservador ali dentro. Consegue, tipo, ir acertando de pouquinho em pouquinho e ir aumentando essa verba. Eu descobri isso através ali do Instagram, principalmente, porque a galera tem pouca verba, a maioria do mercado tem pouca verba, é a realidade do pessoal, e tipo, com pouca verba muitas vezes eu tô vendo a galera fazer venda absurda. Tipo, tem uma garota ali do meu mastermind que ela gastou 60 reais e fez duas vendas de 200 e pouco. Tipo, por quê? Porque acertou o criativo. Acertou de primeira, já foi ali com uma ideia maneira, já foi entendendo o que fazer, acertou o criativo, gastou ali uma graninha, gastou uma merrequinha, fez umas vendas maneiras, ela já ganha um caixa pra poder às vezes subir um orçamento, pra fazer um teste, pra talvez fazer uma nova segmentação. Às vezes a galera se desespera pra mim, esse é o problema pra mim, o cara entra, ele quer correr igual louco, ele quer ficar rico amanhã. Tipo, cara, é iniciante, tem ali seus 500, 700, mil, mil e quinhentos de caixa, passinho, por passinho, paciência, tá ligado? Pra não torrar o caixa. Porque o cara se fodeu lá pra guardar os 1.500 reais dele pra torrar em três dias. Faz sentido. Entendeu? E aí, depois falaram que mais digital não funciona, que é só coisa de guru da internet. Então, tipo assim, produto de ticket baixo, 500 a mil reais ali, extremamente conservador, começa com uma paradinha baixa, tipo, pô, por que que o ticket baixo é bom, rapaziada? Até pra quem tá assistindo a live, etc. Velho, imagina assim, você vai testar um produto de 200 reais, quanto que é a média que você acha que você tem que gastar pra fazer uma venda de um ticket de 200 reais e ainda sair no lucro? Tipo, suponhamos que você é um MEI, você mal paga imposto, tipo, tranquilo, e a venda vai ser quase toda lucro. Se você fizer ela ali, tipo, mais ou menos em 100 reais, contando a taxa da plataforma, tu vai estar quase em 100% de lucro. Então, você é um iniciante, você tem 500 reais de caixa, aí você vai ter que gastar 100 reais pra descobrir se você tá ou não tá no caminho, você tem 5 tentativas, tipo, é quase suicídio, tá ligado? Então, é o que eu falo, procura um produto de ticket baixo, eu tinha preconceito com o produto de ticket baixo até eu testar, depois que eu testei, eu descobri que vem pra caralho, porque a barreira de entrada é muito menor, muito menor. Então, procura um produto de ticket baixo pra ir comendo alguma coisa, não ficar lá torrando, e pô, com 20, 30 reais ali, às vezes, no crédito, o cara já vai ter uma noção, vai ver se tá saindo e check-out, já vai conseguir se metrificar, tá ligado? Não vai precisar gastar 100 reais pra tomar cenzão de prejuízo e aí entender o que tá acontecendo. Certo. A questão, você falou de teste, né? Como que você, como que você faz seus testes no Facebook? Você olha pelas métricas secundárias ou só olha, tipo, se fez venda ou não? Cara, no Facebook, eu sigo três métricas como base. Se nenhuma das três me dizer nada, aí eu começo a olhar pra CTR, CPM, e tal, tal, tal. Mas, basicamente, eu sigo o quê? Compra o CPA, o initiate checkout, o custo por ele, principalmente, em cada campanha, e o CPC. Porque o que que me interessa aqui? O CPC é eu tirando o cara do meu anúncio pra jogar pra página de vendas. No Facebook, por exemplo, até um real e pouquinho de CPC, eu sabia que eu podia aguentar, já rodei muito tempo lá, então eu já tinha alguma média mental de até onde os produtos ali. Então, tipo assim, ah, o tal que você pensa de três, eu já sabia que talvez não fosse da boa. Poderia até vender, mas a chance já era menor. Segundo, iniciar finalização de compra, que é basicamente o que eu mais usava pra testar a oferta. Eu quero testar uma oferta e eu me baseio em iniciar finalização de compra, basicamente. Que é a intenção de compra. É o cara clicar pra tentar dar a intençãozinha de compra. Como a gente tem bastante orçamento ali pra rodar, isso às vezes acaba até dificultando pra ensinar um pouco pro iniciante. Porque a gente, tipo, cara, a gente baseia em CPA. Botei um criativo lá, botei pra rodar. Gastou, sei lá, o ticket é 167, 197. Gastou 200, 300 reais, não vendeu? Eu corto. Eu sei que o criativo não vendeu. Mas esses 200, 300 reais não matam o nosso caixa. Entendeu? A gente tem espaço pra, pô, fazer outro criativo, testar de novo. Às vezes o lucro que eu fiz no dia já pagou aquele 200, 300 reais do teste. Então, tipo, isso às vezes acaba tornando um pouco descomunal o nível pra poder até ensinar a galera que é mais iniciante, tá ligado? Porque a galera me pergunta as métricas, eu fico tipo, pô, cara, é contra, viciar, finalização e CPC. E o CPC é lá por último ainda, tá ligado? Outra coisa que me surgiu dúvida aqui, ô Camaleão, é com relação ao valor, né? Sempre as operas que vocês rodam, ou que você roda, principalmente, é ali na casa de 200, 300 reais. Você já roda alguma coisa de ticket alto? 2, 3, 4 mil reais ou mais? Não, não, nunca rodei esse high ticket, cara. Tipo, nunca, nunca tentei. O cara que roda o dono da operação ali, ele me falou que ele rodava um produto, o cara é um dinossauro do Martin, começou em 2013, tá ligado? Ele rodou um tempo o inglês... É, eu não conheço, cara, um dinossauro tem nem 10 anos. Ele rodava o inglês do Jerry. Era um perpétuo de 1.500 reais, cara. E aí, quando lá, eles faziam, tipo, era uma doideira, era tipo, na época era novidade, um webinar, né? Tipo, eles programavam um webinar, programavam, tipo, pra bater os comentários com a live, tal, tal, tal. Faziam, tipo, um funil de lançamento sem lançamento, com tudo gravado. Era uma parada, tipo assim, os caras vendiam um produto, tipo, de 1.500 conto perpétuo, tá ligado? Mas eu nunca trabalhei, eu sempre fui mais... Até 197 eu trabalhei, acima disso eu não rodei em escala, tá ligado? Tipo, pegar e botar ali no tráfego frio. É, porque muda muito, né? Você fala assim, ah, um clique de 3 reais pra um produto de 200 é uma coisa, agora um clique de 3 reais de um produto de 3 mil, é completamente diferente. Por isso que, às vezes, a métrica por si só, ela não fala muita coisa, ela tem que ser a métrica num contexto. Exatamente, exatamente. Por isso que eu não gosto muito de passar minhas métricas, que aí o cara vai começar a comparar. Ah não, o Camaleão lá, ele tá com tanto no Google, o CPV dele é tanto. Não é assim, entendeu? Esse não é o game, tipo, esse não é o game, definitivamente. só que acontece, né cara? O Finch ensinou lá aquelas paradas de 3% de CTR e a galera começou a brisar nessas coisas assim, tipo, agora... Tem que ser 3% que não for 3% né? Exatamente. Então, faz parte, cara, o mercado vai por esse caminho, mas a gente, normalmente, tenta mostrar o contrário, tá ligado? Tentando mostrar que o que importa é o verdinho na planilha, eu falo, tá ligado? Tando verdinho na planilha, tá tudo certo. Vamos aprofundar naquela questão do fórum? Deixa eu pegar aqui que eu tinha até tirado o print. Você até já respondeu lá, né? É só trazer pra cá pra live que fica salvo aqui também, né? Claro. O rapaz perguntou lá sobre montagem rápida e profissional do design de vídeo, Que vai ser utilizado no YouTube Ads. Você até respondeu, mas responde aí no vídeo, em como vocês fazem essa produção e tal. Tipo assim, é o que eu falo, o pessoal, ele tá muito habituado a escrever um textinho, mandar pro narrador, o narrador manda lá pro cara editar um vídeozinho e subir isso e vender no Facebook, por exemplo. Isso vem sendo um modelo que o pessoal vem aplicando e é até mais fácil, né? Fazer um criativo desse. Porém, é o que eu falo, se tu vai seguir um padrão desse, então tu espera um resultado padrão. Tipo, ali dentro do YouTube, muitas vezes, é mais importante que entender o comportamento do usuário, o que o usuário quer ver, o que vai fazer aquele usuário que não gosta do teu anúncio, eles não gostam. Ninguém gosta. Gosta de escutar uma música, de ver um vídeo e aparece o camaleão lá. Tipo, porra, ninguém gosta, tá ligado? Então, tipo assim, é aquela coisa. Tem que entender melhor o comportamento do usuário. O usuário sabe como a VSL é editada, é um vídeo editado. Ainda mais no anúncio, ele já tá te vendo com ódio. Tu vai na bandeja que tu quer vender alguma coisa pra ele, não faz sentido. Entendeu? Tipo, o modelo de vendas tradicional, dessa de VSL, de vídeo editado, não faz sentido. Então, é o que eu falo, cara, eu prefiro, a gente faz aqui desde sempre, criativo humanizado. Criativo com alguém falando, com alguém gravando, um vídeo gravado por um celular. E o texto da copy é basicamente da persona transformada. Então, a gente passa pelo caos e depois pela transformação pós-produto. É isso, cara. Tipo, é simples e às vezes a galera fica até enchendo meu saco, tipo, mostra seus criativos pra gente. Eu não. Eu não vou mostrar meus criativos se os outros terem copiando, tá ligado? Mas, se você entender o modelo, se ela entender o que eu tô falando, se ela simplesmente parar pra pensar no que eu tô falando, ela vai entender. É um criativo. A gente faz até diferente, mas com os meus princípios e tem o resultado. Um criativo humanizado, tá ligado? Caos e transformação. É só isso. Tu leva do caos até a transformação. Tipo, dois minutinhos ali no máximo e já era, cara. Não é, não é tipo um bicho de sete cabeças, sabe? Tipo, eu hoje acho mais difícil eu mandar fazer uma VSL pro YouTube do que eu pegar no celular e gravar um criativo. Então, é realmente prática, tá ligado? Eu não apoio o que a galera pega e rode vídeos extremamente editados nesse sentido. Não, não acho uma boa. A gente tava até falando do iniciante, tipo, eu acredito que é o tipo de coisa que vai comer verba, tá ligado? Tipo, eu posso testar aqui, cara. Se eu quiser testar, eu tô com vontade de tanto que me falam desse bendito criativo em VSL, eu tô com vontade de mandar fazer só pra rodar aqui, mostrar as métricas pra todo mundo que não vende. Mas, tipo assim, o cara que é iniciante, às vezes, pô, o cara vai numa onda dessas, o cara torra lá assim, 200, 300, 500 contos com vários criativos desses, pô, foda, tá ligado? Então, eu sempre reitero que é pra não ser preguiçoso. Tipo, tá nadando no mar azul, pô, não tem concorrência praticamente, então aproveita, faz direitinho, tá ligado? Se joga na parada da maneira correta. Foda. Tem que seguir justamente nessa linha. Tem alguma dúvida aí nos comentários da live? Ela aberta aqui agora. Então, pode seguir. Perguntaram se eu trampo com o Alex Noose. Não, não trampo com o Alex Noose. É que a gente mora aqui ou aqui perto também, tipo, Floripa. Ah, é? Eu não tô ligado. Massa, massa, massa. Tem muita, muita gente do Mar Digital que mora aqui na ilha. É, eu tô meio longinho daí. Olha o que você fala, Heitor. Eu sou de São Paulo. Ah, da capital zona. É, dá uns, na cidade que eu moro dá uns 30 minutos da capital de carro, bem pertinho. É, bem pertinho, bem pertinho. São Paulo é gigantesco, né, cara? Eu gosto do sul por causa da paz, tá ligado? Não troca a paz do sul, mas, porra, São Paulo é da hora, até, é gigantesco, é uma metrópica ali, É gigantesco. Eu tava com a pergunta na ponta da língua e ela me sumiu, mas ela vai voltar. Eu tenho fé que ela vai voltar. E assim que ela voltar, eu falo, falo pra você. Você quer, você quer se aprofundar em algum assunto mais técnico aí do YouTube X, Camilão? Ou você... Cara, uma coisa que me perguntam, acho que é interessante passar aqui, em relação à escala. Me perguntaram esses dias, tipo assim, qual que é a tua especialidade? Me chamaram, me mandaram lá na caixinha. E pelo que eu entendi, né, dessa pergunta, a pessoa tá tentando perguntar o que que eu sou bom realmente fazer ali dentro, né, que tem um leque de coisas pra se fazer. E, tipo, eu sou bom em escala, sou bom em pegar uma coisa e escalar. Eu respondi isso, e o pessoal começou, meu Deus, como escala? Como escala? Tipo assim, quando a gente fala de escala, a gente tá falando seis dígitos pra cima, tipo, mais pra cima. Então, é bom deixar clarificado pro pessoal que tá assistindo, ou pro pessoal que vai ver o replay, que a escala, ela não é um processo que tu pega um produto de 147 reais, ele vendeu um pouquinho e tu bota 100 mil na outra semana. Tipo, a gente tem funil, a gente tem upsell, a gente tem order bump, tá ligado? A gente manda SMS, a gente manda e-mail, a gente tem gente pra ligar. Tipo, a escala, ela acontece num parâmetro geral de empresa. Tipo, ela não acontece com, se eu estivesse sozinho, vou dando um produto do time, não vai acontecer. Mudando o orçamento da campanha só. Não vai acontecer. Então, o pessoal ficou tipo, pô, fala de escala, eu fiquei tipo, pô, se você não quer que eu fale, que eu, clarifique escala no Stories, não tem como. Porque é muita coisa, cara, se tu não tiver uns order bumps pra somar ali pra pagar teu tráfego, um upsell ali pra de repente tentar trabalhar um LTV maneiro, cara, não vai escalar, tá ligado? Não vai ter como. O ROI da plataforma vai começar a cair, quanto mais tu bota, mais o ROI cai. Então é natural, precisa abrir mais o leque de produtos pra poder escalar. Eu queria dar uma esclarecida nisso, um assentinho que eu tava... que quando eu tô como gestor, quem não tem ideia do que que é a gestão de tráfego, né, porque geralmente os nossos clientes, eles acham que é simplesmente, sabe, a campanha tava ali com 100, você botou mil e aí você investiu mil, e não é, não, você quebra o negócio se for, se for assim. aqui a gente faz que como eu falei, a gente tem uma estrutura, os produtos são pensados pra isso, né, todo o trabalho, a gente já pré-pensado nisso, mas é uma mentalidade diferente, é um jogo diferente, né, cara, então é sempre bom jogar o jogo que é o momento, então, pô, às vezes o iniciante, ele é interessante, ele, pô, ele é afiliado, ele ir fazendo devagarinho, igual eu falei, sabe, tipo, a galera às vezes é muito acelerada, a galera que é muito rápida, tipo, pô, eu trabalhei ali nove meses, dez meses CLT sem ganhar um centavo, gerando milhões de lucro e sem chorar, cara, porque eu tava aprendendo, então, o pessoal às vezes não tem paciência, entendeu, o pessoal que é muito rápido, às vezes o desespero bate também, faz parte, né, a vida dá uma apertada, mas, cara, é paciência, é paciência e resiliência, que chega na escala, uma hora chega. As minhas dúvidas, na verdade, nem era uma só, era duas. A primeira era posicionamento no YouTube, se eu ando só celular, eu ando celular, computador também, os criativos fazem na horizontal, fazem na vertical e responde essa depois que eu passar. Tá. Aqui, a gente faz os criativos em pé, cara, por incrível que parece, a gente faz tipo modelo de stories, assim, porque como ele é meio humanizado, a gente, apesar de gravar em boa qualidade, em cuidar com o áudio, a gente quer que passe ainda a sensação de ficar uma pessoa gravando. Eu não quero a sensação de que aquilo é um vídeo previamente editado e bem pensado, não, eu quero que a pessoa, tipo, se impacte com a história, como se alguém estivesse contando aquela história pra ela. Então, basicamente, os criativos são segmentação em pé, assim, e na hora de segmentação, exclui tablet. Televisão. É, tablet. Desculpa, eu falei do mesmo tempo e corto, não sei se o pessoal também não tá ouvindo. É, o tablet é a tela da TV. Não vai gastar tanta grana nesses lugares, não vai, tipo, não vai te estourar, mas é um orçamento assim que tu bota ali de uma maneira correta, né, tu direciona melhor aquele orçamento. E PC deixa rodar, mesmo na vertical. É, deixa rodar. Ele bota umas bordas pretas no canto, fica como se fosse um vídeo de Instagram mesmo, tá ligado? Tô ligado. E a segunda dúvida que eu tinha era... Era sobre anúncio, agora eu esqueci. De novo, eu tenho que começar a anotar, porque as minhas perguntas somam da minha cabeça. Acontece, acontece. Ó, já que ele esqueceu a pergunta dele, até ele lembrar, seja uma dúvida. Você já rodou, tipo, tráfego, assim, para YouTube Ads com produto, tipo, de front bem barato? Tipo, 10, 20, 30 reais? eu tô começando a meio que brincar com isso agora. Tipo, o nosso funil, se tu pegar o nosso funil, o nosso funil é tipo assim, ó, a pessoa entra mais ou menos 147, às vezes 197, ela tem a opção de comprar dois order bunts, normalmente, e 20 reais cada, ou seja, aumenta 40 no ticket. E aí, depois que ela entra pro funil, ela tem mais quatro opções, um de 27, um de 47, um de 67, e um de 97. Então, tipo, a gente trabalha com funil, mas a gente ainda não fez essa pescagem barata, tipo, de pegar, fazer um produtinho ali de 20 e tentar jogar a pessoa no, em mais valor, né, em produtos mais caros, mas aumentando essa escadinha. A gente meio que faz um ticket médio e joga, tipo, uns order bunts baixos, uns opções baratos, uns opções mais caros. Aí tem cliente que compra tudo, tem cliente que compra metade, tem cliente que compra só opção mais caro, tipo, eles vão girando no funil, mas o triple wear, acho que é assim que chama, né, eu nunca, nunca fiz não, esse do baratinho. Inclusive, eu tô pensando em fazer com o próprio camaleão, tipo, desenvolver uns furotinhos baratinhos, assim, uma coisa que vai ajudar algo bem, bem continha, e levando de pouquinho em pouquinho pra testar, porque eu vi o conceito com o brasão do triple wear, tá ligado, e eu acho que é bem interessante, cara, essa parada do funil. Porque tu entrega muito valor a um preço baixo e tu cria fãs, basicamente. É, a estratégia que a Empiricus usa, né, nas coisas que ela vende, é um produto de 5 reais, 10 reais. Mesmo, a gente produz até 20 mil, 30 mil. vai escalando, né? Ah, tipo, o Erico Rocha, a galera fala que o Erico Rocha é o primeiro produto que é a fórmula, é a entrada. É pra tu entrar na fórmula, aí tu vai lá e tem, acho que o primeiro grupinho, que é um produto, aí tem o segundo, aí tem o Master lá, que é o mais caro, tipo, é um funil, tá ligado? Pro cara entrar aí, cada vez, aumentando o nível dele naquele funil. O barato é 8 mil reais. O maluco joga um jogo raio-feio, né, tipo, outro nível. Surreal. Eu disse que era criativa, minha dúvida, mas nem era, não, era... Ela veio quando a gente tava falando de lance. Como a gestão, agora veio com clareza, é sobre aumentar a oferta, né, quando tu tava falando de escala, aí lembrei de lance, na verdade, sobre estrutura pra aumentar o investimento, né, no Facebook, já aconteceu comigo, é de eu querer aumentar o orçamento, definir ali, sei lá, 3 mil reais por dia e a campanha não rodar, não conseguir gastar o 3 mil, porque o público, é, não tinha espaço pra ele vender aquilo ali. No Google, isso também acontece? No Google, eu rodo mais aberto e os públicos que eu rodo no Google, eu rodo, tipo, ele tem uns públicos chamados segmentos de mercado, segmentos de afinidade. Os públicos são gigantescos, cara, é tipo 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de pessoas. Então, eu rodo pra esses públicos o rodo aberto. Acaba que, tipo, o Google, ele tem problema de entrega, acontece, mas não é relacionado diretamente à saturação do público. Às vezes, é o anúncio. O Google, às vezes, ele fica de mal com o teu anúncio. Tu rodou teu anúncio, tu vendeu bastante, ele para de entregar, ele fala assim, não, não vou mais rodar esse teu anúncio. agora vai baixar. Faz o novo, já ganhou dinheiro demais com esse. E, enfim, ele tem, às vezes, um probleminha com o anúncio. Às vezes, o próprio CPA, às vezes, tu sobe muito o orçamento, começa a ter que gastar um pouco mais pra escalar, tal, e o CPA, tipo, sei lá, tá em 55 e só tem que subir pra 58 pra ele manter a entrega maneira, tal, rola essa paradinha, mas é ajustável, tá ligado? Eu fiz até um conteúdo esses dias que é porque essas campanhas não rodam no Google. E, basicamente, eu boto lá que ou é problema de lance, ou você tem um problema nos seus lances, eles estão desajustados e se elas não estão rodando é normalmente pra baixo que eles estão desajustados, ou é problema no criativo. E aí, como testar isso? De novo, orçamento baixo, você pega um orçamento bem baixo, bem curtinho ali, 5 reais, 7 reais, troca aquela campanha pra maximizar conversões. Você vai descobrir se ela vai gastar ou não. Se ela não gastar no maximizar, é problema criativo, ele te coloca o seu criativo. Se ela gastar, é problema no lance. Entendeu? Então, ah, ela gastou lá, então você volta pra CPA desejado e começa a testar níveis de CPA novamente, tá ligado? Então, não acontece isso não, se eu definir ali, sei lá, 5 mil reais de orçamento num dia e ele não conseguir entregar os 5 mil e entregar só 3. Se a sua CPA estiver redondinha, ele entrega, com gosto. É. As vezes ele nem quer saber se ele tá te dando venda, cara, as vezes ele fala assim, ah, o camarão lá botou seus pontos, mas hoje... É, deixa eu ver. É. As vezes a campanha nova também, ela tem um probleminha no começo. Tipo, igual eu falei, o começo é sempre o complexo, né, pra tu acertar ali a campanha. Então, as vezes, pô, o cara vai que você pegar na cabeça de 40, na verdade, ele bota lá 40, ela já chega rasgando, estourando todo o orçamento dele, ele ia ter botado o CPA de 30, e aí ele botou o orçamento alto. Então, o Google é um joguinho, igual eu já falei, paciência. Cara, acertar de pouco em pouco, tu não vai ter susto, tu não vai ter susto, por de pouquinho em pouquinho. Eu tomei muito prejuízo, porque eu fui rápido, né, aquilo, a gente fala, tipo assim, ah, eu ia ver ele, de qual que era, né. Falei, aí, sou nada, e fudeu, eu não tenho tempo, tipo, ir de passinho em passinho, então, fui testando tudo meio hardcore, mas, cara, eu sempre recomendo que tu vá devagarinho, que tu pega tudo, tá ligado. E na hora de subir ali, você acha que é mais interessante subir o CPA desejado e depois que tiver as conversões mudar para maximizar conversões ou tem campanha que você já subiu direto no maximizar conversões? Cara, o maximizar conversões eu estou testando ele, porque pelo que eu estou vendo no maximizar conversões, ele faz uma otimização mensal, ele não faz uma otimização diária ou semanal. Então, qual que é o problema do maximizar conversões? Tu bota lá, assim, reage o orçamento, não é assim, é 300. Entendeu? E ele se sente livre para gastar isso. Ele se sente livre. Ele fala, pô, tem 300 pontos no mês, hoje eu vou gastar mais, quando ele está mais dado, eu não vou fazer uma venda. Daqui a dois dias eu recupero. Mas, tipo, tem que ter sangue frio para, tipo, tomou 50 hoje, tomar mais 25 amanhã, mais 25 amanhã, e lá no quinto dia, boom, sai cinco vendas do nada a seis reais, cara. Você fala, pô, recuperou. Tipo, dá um alívio, dá uma respirada. Então, maximizar eu estou testando ainda, velho. Eu sempre escalei no CPA. você pensa que tem mais controle, tá ligado? Tipo, até em relação à escala no maximizar, eu estou com medo de escalar, porque eu já tomei. Eu sempre testei maximizar, só que eu testava muito o orçamento. Ao invés de testar muito tempo, eu botava o orçamento alto para, tipo, não, vamos ver se vende. Cara, eu tomei dois contos de prejuízo no maximizar, então, eu tenho medo de escalar. Tipo, eu tenho medo, assim, eu tenho receio. Enfim. Você tinha falado esses dias nos seus stories que eu cheguei a ver, eu não sei se eu estou usando o termo certo, porque eu não lembro exatamente, mas que muita gente perguntava quais eram as palavras-chave que você usava e você falava que você não usava. Qual que é o motivo disso? Eu falo um pouquinho mais que eu fiquei curioso. Cara, basicamente, tipo, quando eu aprendi a anunciar que eu tive os primeiros resultados, eu não estava segmentando. Então, tipo assim, a primeira segmentação que eu testei foi de canal, canal de YouTube. Não funcionou. Testei praticamente tudo, assim. Testei, tipo, segmentar por nicho, testei segmentar meio louco, testei fazer grupos gigantes, testei até pegar, tipo, os canais que mais venderam, tipo, eu peguei 150 canais que venderam, botei numa lista e subi. Não desempenhou, tá ligado? Talvez tráfego frio, enfim. E aí, a palavra-chave, eu sempre achei um pouquinho, como eu nunca rodei Google, eu sempre achei um pouquinho complicado de tu pensar previamente no que a pessoa vai pesquisar para o tráfego frio, sabe? Tipo, tem que botar a cuca para funcionar. E eu pulei. Eu simplesmente, tipo, fui. E fui sem. E aí, quando eu apareci ali no Instagram, no fórum, o pessoal começou a perguntar qual palavra-chave tu segmenta. Me perguntaram ali esses dias. E, tipo, cara, eu nunca usei. Eu estou para fazer uns testes, assim, para ver o que acontece. Porque alguns dos membros ali do meu Instagram, eles usam e estão tendo resultado barato. Então, talvez, seja um bom caminho. Tipo, eu não tenho muito um martelo para bater sobre, tá ligado? Porque eu só não testei. Tipo, eu só não usei. Os públicos que eu uso são... Aí, linda, né? ...afinidade. Tipo, só mercado e afinidade é onde eu segmento, tá ligado? O mercado de afinidade, no caso, seria o que a sua persona, ela consome, no caso? É, o mercado e afinidade, o que acontece? O Google, ele tem uma área chamada seus dados de insight. Então, tipo, lá dentro, ele vai, por exemplo, pode botar assim, baseado em todos os conversores. todas as compras. Tem lá o número de compras, então, baseado em todo mundo que comprou, qual é o público que você acha que mais vai vender, Google? Ele te dá uma lista de 10 públicos. Do que ele mais acha que vai vender ao que ele menos acha que vai vender. Tem segmento de mercado, tá ligado? Que seria, tipo assim, empréstimo para compra de automóveis. É um público meio louco, né? Estava lá, tá ligado? Ele só bota público louco lá, mas isso é de mercado. Afinidade é, tipo assim, tem um lá que é aficionados por compras caras. É um público meio estranho, aficionados por compras caras, mas tá lá, segmento de afinidade. Então, eu gosto desses públicos porque eles não são óbvios. Como eu já falei, eu acho que o erro da maioria das pessoas é ir no óbvio. O cara tá rodando um produto, sei lá, cara, de qualquer coisa aí, de saúde, ele vai pesquisar pessoas com problema de saúde. Tipo, não, isso é o que qualquer pessoa que tá rodando um produto de saúde tá fazendo, tá ligado? Então, tipo, eu gosto desses públicos que ele mesmo apresenta porque é sempre coisa louca. Só coisa louca, tem loucos por HQs e mangás. Tipo, cara, por que? Em que momento eu anunceria pra um público desse, sabe? Tipo, não faz sentido, mas às vezes tu testa uma loucura dessa e vende. E vende bem e vende barato, saca? Então, eu gosto muito dessa área ali de dados de insight, cara, muito, muito, muito. Tu consegue puxar dali também page view, tu consegue puxar tudo que tem a ver com pixel ou canal do YouTube, tu consegue puxar dado ali pra pegar uns públicos, tá ligado? Certo. É, mas você só consegue ver isso também depois de ter rodado, né? Não adianta você criar a conta hoje e querer buscar, dar um insight aí, quem vai comprar meu produto. Isso é. Eu vi o pessoal falando que, se não me engano, precisa ter um número X lá de conversões, acho que eram 500 conversões no total. e uma coisinha que eu fazia, inclusive, até uma coisa que a gente pode falar, que é como eu vendi os, até um corte essa parada, como que eu vendi os 400 mil em dois dias, basicamente. Tipo, em janeiro a gente acertou uma oferta e dia 22, 23 de janeiro eu escalei de 0 a 400 mil, basicamente, em dois dias. É, e a gente parou porque a conta caiu. Basicamente, o Google derrubou a conta pra gente não continuar. mas, basicamente, o que foi feito? Nessa conta, até encaixa com essa parada das conversões. É um hackzinho pra tu poder desbloquear essa meta de insights ali mais rápido. A gente marcava iniciar finalização de compra como compra. Ele te dá a opção quando tu cria o pixel de tornar aquilo uma ação primária ou secundária. Se tu tornar primária, ele vai contar tudo como compra. A gente marcava iniciar como compra. Foi um teste maluco que eu fiz, tipo, em dezembro. Não, em novembro. E eu rodei, tipo, cara, de novembro até janeiro, um produto, um produto aqui, e, tipo, tava morrendo já, tal, 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 20%, 30%. Em janeiro, eles lançaram um produto do mesmo nicho. Então, eu tinha muito dado coletado, tipo, muito dado coletado aqui acumulado, até porque tava rodando iniciar finalização com compra. Então, se tu puxasse as compras, tinha, tipo, sei lá, 30 mil compras. Tipo, tinha muita coisa, tá ligado? Se fosse contar lá com iniciar. E aí, eu joguei esse produto novo nessa conta com esse pixel muito quente. tipo, muito quente. Cara, foi só jogar, que explodiu. Eu joguei dia 23, dia 23 eu fiz 30 e poucos mil de lucro. Dia 24 eu fiz cento e poucos, 114. Tipo, foi só jogar, tá ligado? Então, um hackzinho até pro pessoal desbloquear essa parte do insight mais rápido é marcar ali a finalização. Tipo, talvez não vai ser o público mais refinado, talvez não vai ser o melhor público do mundo no sentido de pegar todos os conversões. Cara, já vai conseguir tirar alguma coisa baseado num pixel bom, né? Que seria, tipo, insert finalização e a compra ali. É isso, é uma coisa que eu acho que também é a vantagem do Google em relação ao Facebook. Você consegue definir a conversão com base em mais do que uma conversão, né? O Facebook só te deixa escolher um evento. Isso. E aí, ele foca naquele evento. É, cara, o Google, o Google, assim, pra mim, cada vez eu descubro uma coisa nova. Cada dia eu descubro um negócio mais novo e eu vejo que é um monstro inexplorado, tá ligado? Até eu tento fazer esse movimento pro pessoal ir, porque, cara, eu sozinho, acho que se eu for explorar aquilo ali sozinho eu vou demorar anos pra descobrir tudo, tá ligado? Tipo, é muito gigante, muito gigante. Tipo, tem muitas opções, muitas funcionalidades pra todos os lados. Pode criar públicos próprios baseados no interesse. Pode pegar, tipo, grupos de interesse e criar um público personalizado teu, teu, tipo, que vai acumular dados ali, tá ligado? Tipo, é infinito, é infinito. E aí, é como se tu fosse lá nos interesses do Facebook e tu pudesse juntar tudo aquilo num público. E aí tu só pudesse, tipo, na hora de subir a campanha tu só clicasse pra selecionar aquele conjunto de interesses, tá ligado? Tipo, é um nível de escala muito bom, cara. É um nível de precisão também muito bom. Indo um pouquinho mais pra uma questão mais técnica, mas vocês usam um GTM aí? Como é que vocês usam? Se vocês usaram? Aqui no Funil a gente usa a marcação. Então, ah, e-mail 23, depoimento 4. Tipo, pra gente saber quando sai uma venda de Funil ou quando sai uma venda do cliente que comprou pela plataforma mesmo, enfim, a gente usa essas UTMs. Mas, por operação. Tipo, como anunciante eu não uso. Tipo, não me interessa tanto assim rastrear porque eu, na minha visão de trabalho, a minha visão é vender. Então, tipo assim, a VSL lá de 40 minutos, tal, tal, tal. Enquanto eu estou aqui vendendo, eles estão lá analisando a VSL, vendo a retenção, vendo onde o pessoal está saindo, trabalhando isso. Então, essa é a vantagem da equipe. Enquanto eu estou aqui escalando, eles estão lá melhorando a oferta. Tá ligado? Então, acaba que eu meio que nem rastreio, cara. A única coisa que a gente mede é o lucro. A gente mede o lucro no mês, vê quanto fechou, se fechou maneiro, se não fechou e próximo mês, tá ligado? É bom porque justamente cada um fica responsável por uma partezinha da operação. Claro, você faz o tráfego, que é as maiores partes, mas como você não tem que se estressar para fazer o resto, fica meio que tranquilo, né? Você faz a sua parte e foca naquilo que é melhor. Exatamente, cara, exatamente isso. Eu sempre falo que eu vejo mais vantagem. Quando eu ganhava 30%, eu usava muito que era injusto, só falava que era injusto isso daí, que era todo o lucro que você fica com só 30%, eu ficava com 30%, tipo, a operação é gigantesca, tipo, eu posso aprender coisa pra caralho aqui dentro, fazendo um negócio gigantesco, tendo a oportunidade de estar aqui dentro e eu ainda ganho 30%, tipo, saca? Então, eu sempre acho que ir junto é melhor, cara, e acompanhado, tá ligado? Sempre prefiro. Então, um insight pra galera aí, é muito melhor você estar acompanhando aqui e querer ser ganancioso, né? Querer tudo pra si, acabar tropeçando na própria perna e não conseguindo aprender direito. Exatamente, cara, se cercar de pessoas importantes, pessoas que têm o mesmo objetivo, na minha visão, é crucial, tá ligado? Tipo, crucial, ter as pessoas ali ao teu redor, que tu pode contar que estão ali no mesmo objetivo, trabalhando no mesmo propósito, tá ligado? E se não, você tá sozinho, cara. Aí quando estourar lá alguma coisa em cima de tudo, é tudo por tudo. Legal. É. É só perguntar pro Igor se tem mais alguma pergunta no YouTube, porque eu queria, se caso não tenha, caso já a gente responde, mas caso não, ixi, acho que caiu. será? Será? Saiu. Caiu. A gente, a gente, a gente, ele deve voltar aí, deve ter caído a internet. Ah, não. Enfim, esse é o que você vê, hein? Então, valeu. Eu consigo jogar aqui pelo PC, mas caso não tenha pergunta no YouTube, eu quero ir pra um assunto que não é o principal da live, mas eu fiquei curioso também pra te perguntar. Acho que você vai te falar. será que tem mais alguma pergunta do pessoal aqui? Não. o que você vê e o botão? Aí. Tudo escuro. Calma, o arroz aí. Tô sem energia. Improvissos. É, eu pensei em 4G, senão não tinha nem como voltar. O notebook tá rodando ainda porque tem a bateria dele, mas não dura nada, então, eu vou ter pelo menos que sair da live de maneira inesperada. Tô tranquilo. Tô tranquilo, irmão. Mas vou agradecer, né? Agradecer tanto o Heitor quanto o Kai, né? O Greg Camaleão pela participação, por ter tido essa iniciativa, se desprender, seu tempo, sua energia pra estar aí trazendo esse conteúdo, trazendo esse papo, que eu acredito que enriquece pra todo mundo, né? Tanto pra quem tá acompanhando, pra nós aqui que estamos participando mais ativamente, e pras pessoas que vão ver depois a gravação. Então, é isso aí, pessoal. Valeu demais. Uma pena ter acabado a energia, mas encerramos assim. Tô tranquilo, irmão. Não, valeu. Tô tranquilo. Eu vou deixar aí aberto a chamada, né? Que eu tinha criado, mas se vocês quiserem tocar, fica à vontade, tá? Vou encerrar aqui, mas... continuo. Fechou. Falou. Valeu. Um abraço. Abraço. Um abraço, cara. Indo... creio que não tem a pergunta aí no chat do YouTube sobre YouTube Ads, né? Não tem. Beleza. Só um pouquinho aqui, Greg, pra não ficar com essa bateria e perder o chat. Pessoal, eu fiz umas perguntinhas. Deixa eu descer aqui. Tá, falaram ali pra falar de biohacking, mas acho que a gente... não sei se é o assunto que você quer puxar, mas caso não, a gente fala mais pra frente. Era ele mesmo. Ah, é esse mesmo? Só deixa eu ver aqui embaixo. Responder a parada do CPA. Sobre o CPA ideal aqui, vida feliz do cachorrinho. Pra encontrar o CPA ideal, eu recomendo que você comece baixo e vá subindo de pouquinho em pouquinho. Então, pô, bota um orçamento baixo primeiro e bota lá, sei lá, cara. Se o CPA no Facebook é 35, bota 30. Bota mais pra baixo. Pô, não entregou? Sobe um pouquinho. Sobe pra 35 e vê o que acontece. Acompanhe. Sempre com o orçamento baixo. Vai chegar uma hora que ele vai entregar. Se o criativo tiver tudo aquele, vai chegar uma hora que ele vai entregar. Nesse momento, tu vai ter um parâmetro. Ah, eu tava em 40 e eu subi pra 45. Então, meu CPA ideal tá entre 40 e 45. É só encontrar o meio ali, entendeu? Mas é basicamente isso sobre o CPA. Bora pro... Pro bendito. Cara, a gente até trocou ideia semana passada, não sei se você chegou a ver, mas com o Andy também, que faz a inscrição do biohacking, ele começou a falar, achei muito interessante. Eu gostei que direto posta, os tombeiros nootrópicos, os banhos de sol, acho que seria da hora você falar um pouco. Cara, o biohacking pra mim foi algo que foi tipo um change game, assim. Porque eu trabalho de casa, né? Tô aqui no meu escritório e, pô, na internet, cara, a gente acaba às vezes virando meio sedentário mesmo. Tipo, pô, ficava aqui o dia inteiro sentado no escritório. Muitas vezes tava desmotivado, não sabia por quê. Muitas vezes tava cansado, meio de ir, não sabia por quê. Tá ligado? Tipo, muitas vezes acordava e não queria levantar da cama. A gente passa por isso, a gente é humano, então... Só que acontecia e eu não entendi o porquê. Eu não sabia qual era o processo que tava acontecendo. E muitas vezes ferra a produtividade, ferra os projetos, ferra tudo, cara. Então, tipo, pra mim, o biohacking foi o ato de eu entender o que eu cometo de errado, que é muito simples. Por exemplo, dormir mal, comer errado, tá ligado? Tipo, pô, não pegar um solzinho. Cara, faz uma diferença do caralho tu pegar um solzinho 15 minutinhos de sol, tá ligado? Só 15 minutinhos. Tipo, não é nada demais, sabe? Tipo, é um pequeno detalhe que faz muita diferença. E o pessoal pergunta de focos alfa, de pulse, das paradas, e tipo, eu sempre falo, velho, 10% do resultado é pílula. 10%. Tipo, o resto é tu fazer as coisas da maneira certa. Tu regular teu sono, tu cuidar do teu sono, quando tu vai dormir, tu se propor a dormir bem, tu ter a mentalidade de acordar no mesmo horário, de seguir um padrão de produtividade, deixar tudo organizadinho. é realmente um lifestyle, tá ligado? É um lifestyle que não engloba só tu ir lá e tomar umas pílulas. Tipo, não, as pílulas são a última parte, tá ligado? É a última. É o 80-20, né? Que todo mundo fala. Cara, inclusive, o que eu fiquei impressionado é que eu descobri que o sono é o 80-20 da produtividade. Se tu tiver boas noites de sono, tu vai acordar com muita energia. Muita energia. Tipo, eu entendi que a gente descansa no sono nos períodos de sono mais pesado e até a gente chegar nesse período, nosso corpo passa por uma série de mudanças enquanto a gente dorme. Então, a gente descansa realmente do corpo recuperar as energias pouco tempo durante a noite. E tudo isso te influencia, tipo, pô, você ficar com muita luz na cara, às vezes a galera trabalha no PC, pô, o cara às vezes fica meia-noite, uma, duas, três, quatro da manhã ali no PC, tal, 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 e não sente sono, mas não vai sentir, porque a luz azul tá inibindo, tá ligado? Não vai sentir. E aí, pô, o cara às vezes no outro dia vai acordar todo desmotivado, todo morto mesmo, assim, tipo, acordar uma múmia, porque desregula tudo, saca? O corpo humano, ele foi feito pra funcionar de uma maneira, o biohacking me explicou isso. E aí, quando eu botei meu corpo pra funcionar da maneira certa, aí eu comecei a entrar mais no caminho, tá ligado? Tipo, eu sempre tive bons resultados, mas o meu lado mais pessoal sempre me incomodou um pouco. te bota na linha, ele arruma esse outro lado, tá ligado? Porque não adianta nada também, tu vender um monte e só vender um monte, tá ligado? Tu, sei lá, tu tem um bom produto e tu só tem um bom produto. É isso, acabou aí. É até aí onde vai a tua capacidade de sucesso. Não, tem que abrir pras áreas da vida, tá ligado? É, justamente isso, porque às vezes a galera não entende, eu tô nesse caminho, a gente não tá às vezes, tá meio sono, porque no começo é bem complicado, né? Você meio que pega um vício, assim, de, às vezes até dormir tarde, acordar cedo, aí você dorme três, quatro, cinco horas por dia, meio que vindo costume. Só que isso tá destruindo com o seu corpo, né? Assustindo com a sua mente. Exatamente. É muito foda, porque são coisas que a gente faz naturalmente, até de quando a gente passa pelo período ali da escola, tal, 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 que a gente era adolescente. e, velho, às vezes se a gente não tiver uma explicação científica do porquê é importante na hora de dormir, tu dormir, tu acaba não dando tanta bola. Acaba realmente, tipo, deixando de lado, como eu deixei por muito tempo, tá ligado? Mas depois que tu entende o prejuízo de tu dormir errado, tipo, quando eu durmo errado, eu praticamente considero que eu tô me agredindo, tipo, eu tô destruindo o meu outro dia, tipo, eu tô acabando com o meu outro dia, tá ligado? Praticamente isso. Então, o Barbie, principalmente, eu aprendi biohacking baseado no Rodrigo Barbie, tá ligado? Barbie, cara, deu a minha vida total, assim, tipo, total. Sim. É nesse night aí. Atualmente, 10h51. Voltando pra quem tá até agora na live e quem tá assistindo depois da gravação, reforçar os dois pontos, que é o nosso patrocinador, o Dogão, Dog, Doginho, maravilhoso. Inclusive, ele tá foio, o Dogão. Tava aí? Tava aí, tava aí. Dogão é foda, mano. O brabo. E, novamente, fazendo um convite pra quem quer entrar no maior fórum de Black Hat da América Latina, link na descrição. Dali, eu duvido que você vá se arrepender. Duvido mesmo. Ó, perguntaram aqui no chat se eu consumo lá em uns main. Não, a gente teve uma cal, sobre o cogumelo Lion's Mane, né, e basicamente eu tô importando ainda. Tipo, na cá, o Berber explicou um pouco sobre os brasileiros, os de importação, tal, tal, tal. E é uma coisa que eu vou testar ainda, cara, cognição, etc. Parece ser bom. Tem bastante gente foda, tipo, no mundo mesmo, assim, principalmente americano, que fala muito bem, tá ligado. É um nutrópico, praticamente, é natural, né, um nutrópico naturalzinho, que não é algo sintético, não é algo pesado. E L-teanina tem no Focus Alpha e no Pulse Focus. Tem em ambos. Então, de certa forma, eu já consumo, né, talvez em pequenas doses, não em doses muito altas, mas já consumo sim. E eu acredito que melhora bastante a cognição, a velocidade do pensamento, tá ligado. Uma coisa que eu percebo que às vezes traz muito preconceito da galera que não entende muito e não conhece muito de biohacking, é que acho que essa questão de pílula que você vai ficar tomando um negócio sintético e que você pode zoar seu corpo, pode, entendeu, tem que tirar a ideia da cabeça das pessoas pra que você não entende. O biohacking, ele é a filosofia de você se entender perfeitamente, se cuidar. Então, tipo assim, quando tu entra ali no laboratório biohacker com o Rodrigo, se tu vai trocar uma ideia com ele, ele vai te falar, cara, tira o exame, vai lá no exame de sangue e tira todos os exames possíveis. Vê como tá tudo no teu corpo, vê toda a tua saúde, e tu consegue fazer uma bateria completa. Por que fazer isso? Porque se tu tá com problema na melatonina, sei lá, se tu tá com problema em alguma coisa que tá sendo gerada ali, em algum hormônio, tu consegue trabalhar isso no biohacking. Então, o biohacking, tipo, ele não, a mágica dele é que não é uma fórmula pronta, que tu pega a fórmula pronta, igual uma receita de bolo, ele é pra cada biotipo. Então, eu, Caio, vou ter certos objetivos dentro do biohacking e vou ter certos benefícios, tá ligado? E o grele, por exemplo, vai ter outros, porque o seu biotipo é outro, a sua atividade física é outra, o seu padrão de vida, é tudo diferente, a alimentação é outra, é tudo outra, tá ligado? Então, o que tem de problema no seu corpo não tem de problema no meu, e vice-versa, tá ligado? Então, o biohacking, às vezes a galera tem esse preconceito com a pílula, mas a pílula, como eu falei, cara, é o final, é tipo assim, quando tu já tá foda, fala assim, não, vou dar um boost agora, vou tomar alguma coisinha pra, tipo, acordar, pra pegar e botar em 110%, mas, tipo, o resto, o verdadeiro biohacking é o simples, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, tá ligado? Uma boa mentalidade de produtividade, um bom método, é o simples, é realmente o simples, sabe? Eu tava até apresentando pro pessoal, o pessoal acha que é caro, uma dúvida do pessoal é tipo, pô, é caro fazer? Eu falo, não, cara, é só tu dormir certo, só tu comer, tipo, ao invés de tu gastar 40 conto no McDonald's, tu quer 40 conto no McDonald's, ao invés de, pô, tu focar numa batata frita no almoço, tu focar em pegar aquela mesma grana e comprar alguma coisinha que vai te tornar melhor, vai te dar mais energia. Pô, como eu te falei, morria de sono depois do almoço, morria de sono, tipo, eu comia, eu precisava dormir, eu morria de sono. Aí eu entendi com o Barbie que na verdade o que tava me fazendo morrer de sono era o alimento que eu tava comendo. Ele falou, pega um dia, come peixe e salada pra você ver o que vai acontecer. Eu odeio salada, mas eu fui lá, comi de cara feia, comi peixe e salada, não tive sono. Estômago leve, tipo, mente leve, não tive sono. É praticamente como se eu tivesse dado uma dose de energia pro meu corpo, tá ligado? Então, é o simples, tipo, é o simples, sabe? Tipo, é o simples do simples que faz diferença. Essa questão, tipo, do bairro, você sabe há quanto tempo que ela foi criada? Cara, o Barbie fala muito do David Asprey, mas eu não sei datas, tipo, não faço ideia. Eu sei que quem, pelo que eu conheço, eu sou meio iniciante também, eu não sou muito avançado e tal, mas pelo que eu ouço falar, através do Barbie, principalmente, quem deu o início de maior movimento, de maior fama, foi o Asprey. Mas provavelmente deve ter muita gente antes dele, né? Deve ter todo um movimento americano, principalmente, ali. Tipo, porque vem mais de lá, tá ligado? Tanto que aqui não é tão normal tu ver umas coisas, tipo, alguém ter, sei lá, uma sauna dentro de casa, porque o pessoal enxerga a sauna como lazer, saca? Cara, olha a sauna, saca e não. Faz parte do biohack, tá ligado? Tipo, só um pouco, tu botar aquilo pra fora e tal. Então, tipo, lá fora já é mais normal, o americano, ele já tem uma mentalidade mais do pra que serve realmente as coisas e já faz mais, tá ligado? Mas o que eu conheço, sim, de nome de gente grande é David Esper, mano. É, eu tava perguntando isso porque justamente a gente vai ver essa questão dos benefícios do biohacking, não tanto também na questão da produtividade, mas também na elundividade da vida que eu falo, não sei. Eu era a pessoa que, às vezes, faz isso e muito mais, né? com a galera que top de droga, bebida, e se zoa tudo, né? Exatamente, cara. Tipo, até o cara que, pô, tipo, a alimentação, me apresentaram um dado que eu fiquei, cara, estagnado, na real. Hoje, pelo que eu tinha visto lá no Brasil, o maior número de mortes prematuras, digamos, mortes que não deveriam acontecer e acontecem por causas naturais é por obesidade. Então, tipo, eu fiquei, cara, tipo assim, a gente não vê isso na TV, a gente não vê a TV falando que se tu comer McDonald's tu vai entupitover e tu vai ter um infarto. Ninguém fala isso. Mas, tipo, tanto aqui quanto nos Estados Unidos a obesidade vem se tornando um problema, tipo, social, vem se tornando algo que está matando as pessoas. Tipo, é absurdo, porque eu gosto do biohacking, eu influenciar as pessoas a entrarem nisso para entender que, tipo, cara, é tudo feito de uma forma para tu se fuder. A alimentação é feita de uma forma para tu se fuder, os horários que eles te apresentam é feita de uma forma para tu se fuder, o globo é feito para tu se ferrar, sabe? E o biohacking, ele abre um pouco tua mente para, tipo, tu sair dessa bolha, tu entender, tipo, não, calma, o que que eu estou realmente comendo? Tipo, pô, meu corpo está absorvendo, o que que eu estou botando para dentro, tá ligado? Tipo, o que que eu estou dando para o meu corpo sobreviver, para a minha mente ficar saudável, tá ligado? Então, tipo, faz muita diferença, cara, e na longevidade, tipo, não tem o que falar. O cara que vai comer só bonitinho, vai, sabe, vai fazer tudo certinho, pô, vai praticar um exercício, vai seguir a filosofia, vai fazer bateria de exame sempre, vai entender o que está baixo, o que está alto, vai cuidar disso, tipo, pô, está com vitamina B12 e indeficiência, o cara vai lá e repõe através do suplemento. Não tem nem o que falar, o cara vai viver muito, 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 muito mais, que a galera que, pô, sai, enche o cachaça, tipo, ficar bem louco, sabe, tipo, não tem como, cara. Realmente, faz total sentido. Mandaram mais alguma coisa aí no chat? Dogão mandou, o Dogão entrou no grupo do Barbie, agora ele vai virar um super dog, agora ele vai virar um pitbull. Vai virar um pitbull. um hot water. Não, mas mais nada não, mano. Agora, só pra, antes de finalizar, trocar um, um papo mais de bar, trocar uma ideia, falar um pouco mais do Camarão do Caio, fala um pouco mais sobre você, tipo, um pouco separado que são de trampo, de biohacking, mas sei lá, time que você torce, coisas que você gosta de fazer, como é que é? Cara, eu sou uma pessoa, minha terapeuta fala que eu sou uma pessoa velha, fala que eu sou um, minha mente, ela trabalha num nível um pouco mais velho. Então, é, tipo, pô, meus lazeres é, tipo, às vezes eu vou pra casa de algum amigo em outra cidade, alguma coisa assim, um tempinho lá, é, às vezes eu saio com a minha família pra ir num cinema, é uma coisa mais, tipo, meio, não é muito, tipo, porra louca assim, de, tipo, sei lá, sair, encher a cara, e às vezes, sei lá, ir lá torcer pro Mengão, tipo, eu não tenho muito essa, esse rolê, tá ligado? Eu sou mais, tipo, caseirão, assim, mais de boa, mais tranquilo, vou pra casa dos meus amigos, pô, é pra ir pra casa dos meus amigos, pra ficar lá, pra trocar uma ideia, tipo, eu não sou muito habituado a sair, a dar rolê, a ir no barzinho, torcer pro time, a, sabe, esse rolê, assim, tipo, eu sou mais, mais caseirão mesmo, cara, minha terapeuta fala que eu sou velho, fala que eu sou 35 anos, num corpo de 22. Ah, às vezes eu tenho que ficar, ah, tranquilo, né, ficar namorando aqui. Eu, eu sou um cara que eu, eu prezo mais por estar de boinha, em casa, pô, ouvir um filminho, às vezes, pô, come alguma coisinha gostosa, diferente, tá ligado? Tipo, nesse sentido, assim, eu vou mais pra esse lado. Eu até, eu até tenho, assim, umas metas e uns objetivos pessoais, tipo, pô, dar uma estourada, comprar um carrinho que faz um barulhinho mais legal, umas coisinhas assim, tipo, eu tenho certeza, um preço tipo de coisa, mas não é o, não é o, o meu lazer principal, digamos assim, hoje, sabe, tipo, eu tenho um lifestyle mais de família, assim mesmo. Até por isso que eu não posto muito no Instagram, me preocupo muito com isso, tá ligado? Tipo, de mostrar família, de levar pra esse lado, tipo, porque, cara, a gente tá no Brasil, né? Então, eu sempre me preocupo, tipo, eu boto minha cara dele, às vezes o pessoal fala, mostra mais tua casa, mostra o teu prédio, mas não tem como, cara, tipo, eu posso mostrar alguma coisinha assim, solta, tipo, tô descendo ali, dá pra ver, tipo, a fachada, alguma coisa assim, mas sem chance, sem falta de família, sem nada, tá ligado? É, porque, às vezes, o cara pega assim, e vem abertamente, ah, você mostra quanto que você tá faturando todo dia, quanto que você já faturou, aí já cresce o olho, né? Exatamente, exatamente. Aí em Floripa, então, tem muita gente daí. Eu demorei pra botar a cara na internet por causa disso, porque primeiro eu não queria fazer feio, então, tipo, se fosse pra aparecer, eu não queria aparecer pra vender um cursinho de merda, e, enfim, sabe, né, o padrão, e também por um pouco de receio da gente estar no país que a gente tá, tá ligado? Porque, talvez, uma pessoa mal intencionada não vai entender que o faturamento que eu faço não é lucro, e que todo lucro que eu faço eu não ganho. Tipo, cara, não adianta me sequestrar pedindo 2 milhões de resgate, não tem pra pagar. Não é porque eu fiz 2 milhões no YouTube em um ano que tu vai me sequestrar, e eu pedi 2 milhões. Não tem, não é assim que as coisas funcionam, então, tipo, eu tenho, eu demorei pra aparecer porque eu tenho muito esse receio. Fui amadurecendo bastante a ideia, assim, de, tipo, mostrar o rosto e mostrar um pouco dos resultados pra incentivar o pessoal a fazer. Tá ligado? Tipo, eu vi que funciona e eu tô gostando muito dessa transformação, mas sempre tomando muito cuidado com essa questão, que é foda. É foda. Então, se você vir, geralmente, a galera que mostra mais a cara e não tem tanto medo, é, ou a pessoa mora fora, né, sei lá, a pessoa vai morar nos Estados Unidos, ou um lugar assim, que, às vezes, não é mais alto padrão, ou o cara até mora aqui no Brasil, só que, sei lá, que nem aqui em São Paulo, sei lá, o cara moraria em Alphavig, andaria a sua de carro blindado, porque sabe que, né, é doido, né? Às vezes tem equipe de segurança, tá ligado? Tipo, pô, Marçal, Marçal roda com equipe de segurança, tá ligado? Então, tipo assim, pra tu mostrar tua família, pra tu mostrar tua pessoalidade, tu tem que estar disposto a pagar um preço. E até por isso que eu entendo, às vezes, quando chega um guruzão lá, e ele vende uma mentoria até meio merda, mas ele mostra muita coisa, porque, cara, ele não vai mostrar, tipo, igual o menino lá, que deu um carro pro pai dele, pro irmão, ele não vai mostrar essas pessoas, se não é pra ganhar muito dinheiro. Se ele não vai ganhar dinheiro suficiente, pra pagar uma escolta pra elas, pra deixar elas tranquilas. E, cara, não faz sentido, sabe? A galera fala, pô, mostra mais tua vida. Não tem como, Não tem como. Não tô nesse patamar. O cara que eu peguei ali, que me ensinou, que pegou ele na minha mão e me levou por um caminho, ele é low profile. Ele não tem Instagram, não tem Facebook, não tem nada. Ele quer viver em paz. Ele sempre me falou. Cara, não bota o cara na internet, porque eu prefiro viver em paz. Daria dinheiro? Daria. Prefiro viver em paz. Então, tipo, eu desde cedo, desde que eu comecei, eu já tenho muito essa noção de como as coisas funcionam no mundo real, tá ligado? Às vezes o pessoal se emociona, bota até resultado falso, o cara vai lá, edita, bota que fez não sei quanto, cara, tá dando um tiro no pé. Porque tu não vai ter disposição de resolver caso aconteça alguma coisa, merda. Tu não é uma pessoa daquele tamanho, tá ligado? Então, tu não pode ser visto com alguém daquele tamanho. Sim. Caraca, ele eu quase, tá quase indo para as duas horas aí já, né? De imagem. Um tempinho. Ah, só respondeu, e aí faliu? Perguntou alguma dica para afiliado? Procura um bom produto, cara. Um bom produto, tipo assim, como achar um bom produto, né? Os produtos abertos dificilmente vão ser bons. Os produtos abertos que eu falo aqui, entra lá na Hotmart, pesquisa e sabe, acha ali. O que é um bom produto? O fórum. Cara, o fórum é um puta produto para tu ser afiliado. O ratão faz um trabalho incrível lá dentro, e o cara segmentado que tu botar lá dentro, na recorrência, ele vai te dar a comissão para sempre. Ele vai te dar a comissão e o cara vai ficar lá dentro, ele não vai querer ser. Então, o fórum é uma puta de um produto para se vender. E tem que se procurar produtos assim, que tem essa onda aí de muitos produtos, né, de baixa qualidade, que, cara, às vezes a oferta satura é muito rápido, por ser de baixa qualidade, mesmo com pouco tráfego, tá ligado? Mancha a imagem do produto, etc. Então, eu diria para procurar coisas tipo laboratório lá do Rodrigo Barbi de Biohack. Cara, é um preço ridículo de barato, tá ligado? Estava até fazendo uma divulgação lá esses dias que é ridiculamente barato, o cara entrega muito. E ele está disposto a ser um bom produtor, a estar lá todo dia, a estar dando suporte, a aumentar a comunidade e suprir com isso. Então, eu diria para procurar produtos assim, produtos que tu sabe que o produtor vai fazer o teu tempo valer a pena, tá ligado? E de recorrência, principalmente. Porque esses produtinhos de recorrência, tipo, se o produtor fizer um bom trabalho, tu tem uma renda para sempre, praticamente. É um lead de LTV, cara, que não te solta mais, tá ligado? Ótimo. Exatamente isso, você pega, nem que seja, tipo, tanta gente, sei lá, você colocou 100 pessoas para dentro, se eu não me engano, a pessoa que paga mensal vai ser 6 reais por mês, sei lá, de comissão. Cara, são 600, né? Tirando os 600 que você paga de primeira. Isso, sem contar a primeira, que tem a primeira que bate, Que é o que paga o tráfego, o que vem depois é lucro, praticamente, tá ligado? Então, tipo, o fórum mesmo, porra, eu até, a galera perguntou hoje, eu postei lá que eu tinha uns produtos que eu tô até pensando em rodar, tô criando os criativos, é o fórum e o laboratório. É os dois que eu enxerguei, assim, tipo, muita entrega, um preço muito baixo, eu falei, não, vou dedicar isso daqui, merece, tá ligado? Eu acho que eu posso fazer parte desse projeto, me tornar grande nesse projeto e fazer isso valer a pena, tá dentro dele, tá ligado? Porque, cara, o fórum quando bater 20 mil membros vai bater, não tem voltar, tá com 3, daqui a pouco tá com 4, daqui a pouco tá com 6, 10, e não tem volta, não vai pra trás, entendeu? Então é aproveitar o momento de crescimento agora, aproveita que tá pequeno, tá ligado? Entra lá e afilita, parte pra fazer os próprios criativos, parte pra esse lado, tá ligado? Que é o que eu vou fazer aqui. Se for entrar, entra pelo link que tá na descrição. Ah, já fortalece o podcast dos meninos. Porque é justamente isso, pra quem não sabe, a gente também tá com uma ficada lá no fórum, né, inclusive, tá aí o link aí embaixo, e a nossa ideia também não é nem pegar pra gente o lucro. Tudo que vem, através de afiliado orgânico, a gente vai reinvestir em essa, reinvestir em outras coisas, pra estar cada vez, tanto aumentando o nível do podcast, quantidade de gente, como quantidade de gente no fórum, e ainda assim, né? Exatamente. Exatamente. Maravilhoso. É assim que funciona, é assim que cresce. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, queria que esgotou um pouco o assunto, não sei se o camarão vai querer falar mais de alguma coisa sobre o YouTube, é de Bairro Rádio. Tá tranquilo, vamos fechar. É isso. O Igor não tá aqui pra finalizar com a gente, né, aconteceu imprevisto, caiu lá a internet dele, a luz dele, né, caiu, acabou a luz na casa dele, mas muito obrigado de coração a todo mundo que tá aqui até agora, que tá aí do fórum, né, que tá na live, só quem é do fórum que tá na live. E depois, pra quem tá assistindo aqui a gravação, a gente vai abrir pra vocês a gravação ainda, eu tenho que fazer alguns registros aqui na live, e é muito provável também que a gente comece com o canal de cortes, o Carlos aí, meu amigo, já tá aí na live, já pegando todos os movimentos pra lançar os cortes depois. Ótimo, ótimo. Bora que bora, bora que bora, bora que bora, irmão. Parabéns pelo projeto, tá? Fiquei muito feliz quando você me chamou, apesar de ser um projeto que tá no início, eu acredito que tem todo o potencial pra crescer, independente de qualquer erro que aconteça no início, tá ligado? Eu acredito que o projeto em si é muito inteligente, não sei se foi uma ideia rápida e que vocês tiveram, uma ideia de longo prazo, mas é bem inteligente a ideia do projeto, principalmente abrir pro público depois, como vocês estão fazendo, tá ligado? pra chamar, mas a galera pra essa parada. E, velho, de verdade, obrigado pelo convite, obrigado por chamar aí, é um prazer estar aqui, tamo junto demais. Cara, é um prazer imenso ter você aqui, quando eu chamei, eu pensei em chamar nas principais pessoas que eu gostaria de trocar ideia lá do fórum, e quando você respondeu lá topando, a cabeça pirou, eu falei, nossa, vai ser muito foda, né? Porque a gente vai ser um cara muito foda, o conteúdo em si, que é YouTube Ads, que é uma coisa que não é tão, não é conteúdo que você acha tão fácil, assim, conteúdo que realmente agrega, né? É quando você veio, eu falei, a galera vai pirar, eu vou pirar, a gente vai pirar, vai todo mundo pirar. Bora que bora, irmão, sempre que precisar aí, tanto você quanto qualquer pessoa, pode me chamar, seja pra mim, pro podcast, seja no chat do fórum, seja uma dúvida, seja no Instagram, e eu sempre falo, velho, enquanto eu tiver num tamanho aceitável que eu consiga abraçar de todo mundo, responder todo mundo, seja o que for, eu vou estar respondendo, então contem comigo. É isso, Camaleão, boa noite, rapaziada, obrigado. Rapaziada, boa noite, obrigado por todo mundo que acompanhou também. Valeu. Valeu. Ah, Camaleão, é só a gente estar no finalzinho, né, a gente acabou não falando, fala seu Insta aí pra galera seguir lá. Tá certo, meu Insta é arroba ocamaleondigital, tudo junto, e lá no meu Instagram, basicamente, eu passo um conteúdo gratuito ali por cima sobre o YouTube Ads, e eu tenho ali Close Friends, tem algumas coisinhas mais adentro, onde eu abro realmente as configurações de campanha, tal, tal, e mostro mais a tela do PC, enfim. Então, quem quiser sair um pouquinho da marra do Facebook, se desamarrar um pouquinho dos bloqueios dessa prisão, é só me seguir lá, cara, tô lá pra trocaria com todo mundo. É isso. Pra quem não segue, quem tá assistindo aí da gravação, não segue o podcast no Insta, é Cris e Greg Podcast, tudo junto, Cris, que nem todo mundo é o Cris, ele foi lá, inspirado na Cris e Greg. O Igor não tá aqui, eu não lembro o Instagram dele, mas depois eu peço e deixo aqui na descrição também. O do outro coach é o Elias, que é Elias Braslu, tudo junto no Insta, e o meu Instagram é TRTour, tudo junto também, segue lá. Valeu, rapaziada. Valeu. Valeu, boa noite. 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 Boa noite.